Há 10 anos, os zumbis apareceram de repente e exterminaram a humanidade. Eles foram seguidos por um longo período de apocalipse. Nessa medida caótica, a carnificina acontece a cada segundo. Às vezes é para obter recursos, às vezes é para capturar um porto seguro. Até mesmo alguns canalhas matam apenas por diversão. O nome do personagem principal é Yan Zheng, que tem 20 anos de idade. Há um ano, ele conseguiu obter uma arma universal chamada Apocalyptic Improvement System. Havia uma nova missão na janela do sistema em que você tinha de derrotar a Gang Shab. A dificuldade da missão foi classificada como normal. E foi recompensada com um ponto extra para subir de nível. As recompensas desse sistema podiam ser usadas para subir de nível em qualquer coisa. Esse evento mudou o destino do homem nesse apocalipse. Enquanto dirigia, o homem adormeceu um pouco. E ele nem sequer notou a corda à sua frente. Isso fez com que o homem caísse de sua motocicleta. O homem que estava na caminhonete disse a seu irmão que eles haviam abatido outro homem. Outra pessoa veio e explicou que o plano de arame sempre funciona. A gangue deles não tem dinheiro para comprar um conjunto de roupas comum. E ele tem um terno tão bom. Ele supôs que esse homem fosse um aristocrata da cidade de Dom. O homem se ofereceu para dar uma olhada em sua bicicleta, pois poderia haver algo valioso nela. Mas o homem inspecionou a motocicleta e disse ao irmão mais velho que não havia nada lá. E então o homem percebeu que havia saído de casa de mãos vazias durante o apocalipse. O irmão mais velho estava esperando aqui há muito tempo. Ele o havia cortado em pedaços. E assim o homem se virou para matar o protagonista. Mas o imprevisto aconteceu. E a mão do homem foi cortada. E nas mãos do irmão mais velho caiu a cabeça do homem que iria matar o protagonista. O Big Brother gritou que ele estava se fingindo de morto e também perguntou quem ele era. Yan Zheng nem parecia estar ferido. O homem não sabia como seu parceiro havia morrido. Antes de começar, há algo de que ele precisa ter certeza. Ele perguntou se foram eles que massacraram o acampamento na East Lappes Road, perto daqui. O Big Brother respondeu que eram de fato eles. Ele apontou para seus irmãos e respondeu que todos eles também participaram. Eles não apenas mataram todos os homens, mas também brincaram com todas as mulheres do acampamento. Outro homem se gabou de ter enforcado vivo uma família de três pessoas. E viu seu filho pequeno torcer o pescoço. E isso era muito interessante para ele. Como esse era o caso, isso o fez mudar todos os seus planos. Originalmente, ele pretendia fazer isso sem dor. Mas agora ele fará com que todos eles tenham uma morte dolorosa. O grande irmão o chamou de ingênuo por achar que poderia lidar com ele sozinho. Ele ordenou que seus irmãos o matassem. Eles começaram a atirar no homem. Mas ele parou facilmente todas as balas que o atingiram. Esse tipo de ataque não lhe causaria nem mesmo um arranhão. Todas as balas que atingiram seu traje infligiram um ponto de vida cada. Agora ele percebeu que o traje desse homem era inquebrável. Ele sacou uma arma para atirar nele novamente. O homem também gritou para que ele fosse para o inferno. A bala o atingiu no rosto. Esse traje à prova de balas é completamente inútil se você atirar na cabeça dele. Mas esse ataque simplesmente removeu dez pontos de saúde dele. Eles não entendiam como esse homem ainda podia estar de pé depois de ter levado um tiro na cabeça. Yan Zheng olhou para eles com um olhar ameaçador. Respondendo que desta vez era a sua vez. Ele tinha uma espada em uma das mãos. Em sua outra mão, no entanto, ele segurava uma arma usando a habilidade de relâmpago. Ele disparou uma bala. Depois disso, ele apareceu atrás deles. O homem usou a técnica do flash do fogo do inferno. Tudo estava acontecendo tão rápido que eles nem sabiam para onde o homem tinha ido. Em seguida, o outro homem pande respondeu que havia aparecido atrás deles. O grande irmão não sabia como ele havia feito isso. Mas surpreendentemente, eles estavam bem. Ou assim parecia para ele. O homem começou a se queimar vivo. Quais são os outros membros da gangue do Big Brother? Ele também sofreu o mesmo destino. Sentiu como se sua garganta estivesse pegando fogo. O irmão mais velho pediu para visitá-lo. Yan Zheng disse, repetindo essas palavras novamente. Mas é para o rei do submundo que ele deve dizer essas palavras quando for para o inferno. Ele escondeu sua espada. Depois disso, apareceram pontos em sua mão. Sua missão foi cumprida e ele recebeu dois pontos de aumento de nível por isso. Ele subiu em sua bicicleta e quis fazer um upgrade. O sistema informou que a motocicleta havia sido atualizada. Um amplificador Hellfire também foi adquirido. O limite de velocidade da motocicleta é de 100%. Em seguida, ele saiu dirigindo do local. Surpreendentemente, essa bicicleta pode até andar na água. Um ano atrás, o homem perguntou de onde vinha esse vagabundo e como ele ousava roubar a comida e a sociedade da família Fang. Yan Zheng, por outro lado, explicou que vinha colhendo frutas silvestres nessa floresta há muitos anos. Ele estava aqui há apenas alguns minutos e agora chamava esse lugar de domínio da família Fang. O homem deixou uma marca na árvore e anunciou que, a partir de agora, essa floresta pertencia oficialmente à família Fang. O homem, por outro lado, afirmou que não poderia simplesmente tomar toda a floresta para si, mas ele levou um soco na cara por isso. O outro homem respondeu que, se o vissem aqui novamente, a morte o aguardaria. A família Fang está dominando cada vez mais os territórios vizinhos. Se isso continuar, ele não terá onde morar. Uma janela de notificação apareceu diante de seus olhos, parabenizando o sistema por ter lhe dado o sistema universal de aprimoramento apocalíptico. Yan Zheng viu as janelas de estado com suas características. Naquele momento, ele só tinha o primeiro nível. O sistema lhe deu uma missão de novato chamada Limpeza. Ele deve usar os itens fornecidos pelo sistema para se limpar. Como recompensa, ele receberia um ponto de aumento de nível. O cara reconheceu que esse era estranho, mas não teve outra escolha. Não pode ficar pior. Agora ele finalmente tinha se limpado, e estava se perguntando o que aconteceria em seguida. A missão de novato foi concluída. O sistema explicou que os pontos de aumento de nível podem ser usados para melhorar qualquer pessoa ou objeto. Itens diferentes exigem quantidades diferentes de pontos de aumento de nível. O garoto se lembrou de que tinha uma fruta silvestre no bolso. Infelizmente, ele foi esmagado durante a luta. De qualquer forma, quem pede não pode escolher. Ele ordenou que o sistema melhorasse essa fruta silvestre esmagada. Mas a fruta que estava em sua mão desapareceu em algum lugar. Havia uma árvore atrás dele. Como se vê, a fruta esmagada foi transformada em uma árvore. Ele tinha uma nova tarefa na qual precisava matar 20 zumbis. Como recompensa, ele receberia um ponto de aprimoramento. Além da recompensa por concluir as missões, os zumbis também lhe darão pontos de experiência. E quando a barra de experiência estiver cheia, ele receberá um ponto de aprimoramento. Já é noite. Havia frutas em suas mãos. E ele percebeu que aquilo era realmente uma loucura. Não havia sentido em matar um zumbi quando ele ainda nem tinha comido. Assim, o homem adormeceu. De repente, ele acordou com uma faísca de chama e não percebeu de onde o fogo tinha vindo. Ele viu que uma grande árvore havia sido queimada. Foram aqueles dois homens. Foram eles que o avisaram para não vir aqui. Esse é o resultado de sua desobediência à família Fang. O cara tinha se esquecido completamente disso. Enquanto a família Fang existir, pessoas como ele nunca terão paz. Eles mesmos o obrigaram a fazer isso. O homem perguntou a seu parceiro se ele achava estranho o fato de a árvore ter aparecido de repente na praia. O homem respondeu que eles provavelmente não notaram o fato. Eles simplesmente queimariam a árvore com aquele cara. O homem percebeu que o garoto estava apontando para ele com uma arma. Depois disso, ele derrubou o homem com facilidade. O segundo homem se remexeu e sacou sua arma. Ele disparou um tiro. Mas a bala não atingiu o protagonista. Yan Zheng matou outro homem. Ele então voltou sua atenção para a árvore em chamas. Ele agradeceu mentalmente à família Fang por lembrá-lo de que poderia ter uma vida melhor se se livrasse daquela família. Hoje eles queimaram uma de suas futuras árvores. Ele definitivamente queimará os negócios da família no futuro. Depois disso, o rapaz continuou a concluir a tarefa. Ele obteve o terceiro nível de proficiência em facas. Ele já tinha dois pontos de melhoria e seis pontos de melhoria disponíveis. Na janela de notificação, havia a notícia de que ele havia recebido uma jaqueta esfarrapada, uma calça de moletom esfarrapada e um tênis esfarrapado. Ele esteve matando zumbis durante toda a manhã, mas a quantidade de itens entregues não é muito grande. Ele também recebeu uma pistola e 35 cartuchos de pistola com munição de calibre 11,34mm. O cara conseguiu chegar ao nível 2 e ganhou alguns pontos de melhoria. Lutar contra os zumbis comuns está se tornando muito mais fácil do que quando ele chegou aqui pela primeira vez. Usando o sistema, ele melhorou uma jaqueta esfarrapada, uma calça de moletom esfarrapada e um tênis esfarrapado. Para isso, ele recebeu uma jaqueta normal, calças esportivas normais e tênis normais. E agora ele ainda tem mais três pontos de melhoria. Não existem apenas zumbis neste mundo, mas também zumbis muito fortes. Suas funções físicas são muito melhores do que as dos zumbis normais. Todos os zumbis também têm uma habilidade especial. A arma que ele tem não é suficiente para lidar com os zumbis fortes. Ele aprimorou sua pistola. Depois disso, ele recebeu sua pistola aprimorada, que causa Ply 150% de dano. A pistola aprimorada foi então aprimorada para uma pistola de elite. Dano Ply 150%. Dano crítico Ply 150. Alcance Ply 150. Para aprimorar uma pistola de elite para uma pistola de atirador antigo, são necessários mais três pontos de aprimoramento. Depois disso, ele poderá ganhar uma habilidade de tiro chamada tiro com ricochete. Ele poderá usar o ricochete para atirar em uma linha quebrada. O dano, o dano crítico e o alcance foram de 200%. Para obter a arma lendária de John, você precisa concluir as tarefas necessárias e também obter mais quatro pontos de aprimoramento. Ele obterá uma habilidade de tiro chamada lock on. Você precisa travar o local especificado para atirar e há 100% de chance de acertar. Ele também receberá outra habilidade chamada point shooting. O atirador pode se teletransportar para qualquer lugar ao longo da trajetória pela qual a bala voou. Ele notou que a aparência da arma havia mudado. Parecia que ela precisava de ainda mais pontos de aprimoramento. De repente, ele ouviu outro tiro. Um mercenário da família Fang chamado Hatuo. Ele atirou em um homem. O mercenário disse que em vez de fugir, ele poderia ter simplesmente morrido. Esse homem desperdiçou o cartucho de um mercenário. Um subordinado chegou e perguntou ao líder o que eles deveriam fazer com essa garota. Ela tinha cabelos e olhos cor de rosa. Ela não parava de tremer. O mercenário disse que tinha acabado de perder um companheiro. O homem afirmou que naturalmente ela deveria ajudá-los a descansar e relaxar. Yan Zheng já os estava observando. Ele avistou cinco homens e quatro rifles de ferrolho. Além de um revólver e um colete de combate comum. Ele agora está no nível 3. E considerando o dano crítico das armas, ele deve prevalecer. O homem perguntou à garota se ela poderia tirar a roupa sozinha ou se ele precisaria fazer isso. Mesmo com lágrimas nos olhos, ela se agarrou firmemente às roupas. Fazia muito tempo que ele não encontrava uma mulher tão bonita. Mas em um determinado momento, ele levou um tiro na cabeça. Como seus outros subordinados mercenários. Era Yan Zheng. Suas balas atingiram o alvo. Assim, ele lidou com os outros com facilidade. Ele foi até a garota sentada. Ela não entendia o que ele iria fazer. Mas como ele a salvou e também é bonito, ela acha que vai ficar bem. Mas o cara estava apenas olhando para uma missão de emergência em que ele tinha que resgatar as vítimas. Como recompensa, ele deveria receber dois pontos de status. E essa missão ainda não havia terminado. O cara percebeu que aquilo não fazia sentido. Ela havia claramente matado todos os soldados da família de fãs. O homem também se certificou de que todos estavam mortos. Mas a missão ainda não havia sido concluída por algum motivo. A percepção do motivo pelo qual a tarefa não havia sido concluída, já havia entrado em sua cabeça. Mas um monstro já estava atrás dele. Ainda assim, a sensação de ter uma bala na cabeça é muito boa. Ele foi descuidado. Aquele monstro ameaçou matá-los. Ele olhou para ele atônito. Perguntaram ao monstro se ele estava com medo. Afinal, ele ainda não tinha mostrado o que era realmente assustador. Mas a garota simplesmente cobriu a boca com a mão. Por isso, ela começou a vomitar. Ela se virou e disse que não podia evitar porque ele parecia nojento. Mas o monstro respondeu que tudo isso era uma bobagem. Ele desapareceu por um momento. E assim o punho apareceu na frente de seu rosto. O monstro tinha certeza de que o primeiro humano já havia terminado. As pessoas são como papel fino para ele. Ela era a próxima da fila. Mas foi só agora que ele percebeu que sua mão estava presa. Esse caminhão é tão irritante. Mas sua mão foi realmente segurada pelo personagem principal. O monstro ficou surpreso com o fato de o garoto ter sido capaz de bloquear seu soco. Isso era simplesmente impossível. Depois disso, os protagonistas o chutaram com o pé. Com esse golpe, ele voou para trás contra uma árvore. Ainda assim, ele não entendia como um homem comum poderia ter tanta força. Ele poderia ser um soldado zumbi. Mas ele não cheirava como um zumbi. Mas enquanto ele estava pensando, o homem tinha ido a algum lugar. A garota não entendeu onde ele havia desaparecido. E já havia uma arma perto de sua cabeça. O homem perguntou apenas uma vez. Ele perguntou o que era exatamente um soldado zumbi. Ele explicou que os soldados zumbis são uma força militar de alto nível criada pela combinação de zumbis violentos com humanos. Ele não sabe por que esse cara é tão forte. Mas ele pode continuar lhe dando informações para distraí-lo. Contanto que esse cara não entre em seu cérebro, ele ainda tem uma boa chance de revidar. O protagonista perguntou quem inventou o soldado zumbi. Ele respondeu que era o cientista-chefe do laboratório de pesquisa da família Fang, cujo nome era Fang Wenying. E era a família de fãs novamente. Esse monstro viu que o garoto estava com dúvidas, pois ele o havia confundido. Um pouco mais e ele teria a chance de atacar. Mas o protagonista, como se estivesse lendo os pensamentos do ataque, atirou na cabeça dele. Ele se perguntou por que Yan Zheng havia disparado um tiro de repente. Esse cara atirou antes mesmo de terminar de falar. Ele tem sorte de a bala não ter atingido seu cérebro. Ele se fingirá de morto primeiro. E depois de se curar, encontrará alguns soldados zumbis de alto nível para matar esse cara. Mas de repente, outra bala o atingiu. Essa família fã e sua criação de soldados zumbis estavam começando a irritá-lo ainda mais. Ele estava atirando sem parar. Enquanto isso, a garota estava observando os rapazes e, em sua mente, achava que ele era muito assustador. Por fim, a janela de notificação mostrou uma mensagem informando que a tarefa havia sido concluída. Sua barra de experiência estava cheia. E agora ele tinha três pontos de aumento de nível disponíveis. Felizmente, esses pontos de aumento de nível poderiam suprimir sua raiva. Ele usa um ponto para melhorar a si mesmo. Agora, o personagem principal estava no nível 4. Por isso, ele adquiriu uma nova habilidade chamada Reciclagem de Pontos. Se conseguir coletar muitos pontos do alvo aprimorado, o nível do alvo será reduzido de acordo. A garota perguntou. Mas o que ele está olhando? Além disso, o tempo de recuperação dessa habilidade é de 24 horas. O homem se aproximou da morta e disse que ela estava segura agora. Ela deveria se apressar e deixar o local. Ele pegou um revólver, um rifle de ferrolho e uma jaqueta tática. Mas a garota quer que ele a acompanhe de volta à aldeia. Mas ele recusou, pois não tem tempo para ser guarda-costas. Sua principal prioridade é matar o maior número possível de zumbis para ganhar pontos de aumento de nível. Ele precisa estar mais bem preparado para sua próxima batalha. Ele acenou com a mão e disse que eles se veriam algum dia. Mas a garota não pensou em deixá-lo ir tão facilmente, o que o fez começar a ficar irritado. A garota agarrou-se à perna dele e imaginou o que faria se encontrasse bandidos como eles novamente no caminho de volta para a aldeia. E como um herói carinhoso como ele, poderia ver uma garota tão bonita sendo intimidada? Zumbis violentos poderiam aparecer a qualquer momento. Ela está realmente assustada, por isso pediu para ser escoltada de volta. Seu avô é o chefe da aldeia, portanto, ele poderá conseguir o que quiser. Inesperadamente, ele recebe uma tarefa chamada escolta. Ele precisa escoltar essa garota de cabelo rosa em segurança de volta à sua aldeia. Como recompensa, ele recebe dois pontos de aumento de nível. Como se vê, a tarefa da vida real também é substituída por missões do sistema. Ele aceitou a tarefa. A garota perguntou. Essa não é a estrada para a aldeia, então o que eles estão fazendo aqui? O rapaz respondeu que eles estavam procurando um carro. Havia um carro velho, enferrujado e quebrado. Ela respondeu que todas essas máquinas haviam sido quebradas há pelo menos 10 anos. A garota não entendia para que finalidade ele as usaria. Mas ele encontrou um carro em condições um pouco melhores. Esse carro estava sem motor. A moça pensou que, por algum motivo, ela havia ficado cega de repente e não conseguia nem ver o motor. O rapaz respondeu que aquilo era muito engraçado. O protagonista começou a melhorar essa máquina. A garota não percebeu o que estava acontecendo agora. Ela também pensou que ficaria cega. O que ela viu a deixou atônita. O upgrade foi concluído e um ponto de upgrade foi usado. Um carro esportivo foi comprado. Ela começou a gritar que aquilo era uma ilusão. Eles já estavam na estrada. A garota explicou que, com exceção das pessoas ricas da cidade do amanhecer, neste apocalipse, as pessoas fora dela raramente possuem carros que possam ser reparados. Mas esse cara realmente consegue transformar sucata em um carro de luxo como um mago. Ele não apenas salvou a vida dela, mas também tem a capacidade de transformar lixo em tesouro. Ele deve ser o herói enviado pelos céus para salvá-los. Yanzen respondeu que não era um herói de forma alguma. Ele era apenas um forasteiro que havia sido enlouquecido pela família Fang. A garota se apresentou como Anxiao Qi e também perguntou qual era o nome dele. O rapaz se apresentou com seu nome verdadeiro. De repente, uma espécie de pedra voou em direção a eles. Ele gritou para que a garota se segurasse enquanto ele dava a volta no carro. Anxiao Qi perguntou o que estava acontecendo. Felizmente, eles não foram atingidos por esse. No fim das contas, eles foram atacados por um zumbi brutal de nível desconhecido. Ele jogou a pedra na direção deles novamente. Felizmente, ele também conseguiu se esquivar do golpe. A garota explicou que se trata de um zumbi violento e que pode ser visto com frequência perambulando por aqui. O rapaz estava começando a ficar irritado por ela não ter mencionado isso antes. Na verdade, ela acabou de se lembrar disso. Eles precisam de uma maneira de se livrar do grandalhão que os está perseguindo. Eles não conseguiriam se desviar das pedras voadoras todas as vezes. Ele viu uma bifurcação na estrada e perguntou à garota qual caminho deveriam seguir. Shao Qi respondeu que a estrada da direita não era ruim, mas seria um pouco rochosa no meio, o que os deixaria mais lentos. E a estrada da esquerda leva a tão grande cânion, mas a ponte quebrou recentemente. Ele imediatamente dirigiu em direção à ponte. A garota respondeu que essa era a estrada errada. No final dessa estrada, há uma ponte em ruínas. Ele queria morrer junto. Ela o chamou de louco e disse para ele abrir a porta porque a garota queria sair. Ela pediu para sair. Ele prometeu levá-la de volta ao vilarejo. Definitivamente vai ficar tudo bem. Enquanto isso, um zumbi violento continuava a atirar pedras neles. Já havia uma ponte quebrada à frente. Ele nem pensou em parar. Shao Qi começou a gritar e cobriu o rosto com as mãos. Ele apenas sorriu, pois esse cara já tinha seu próprio plano na cabeça. Ele decidiu melhorar essa ponte quebrada. O sistema informou que a ponte quebrada havia sido melhorada e um ponto foi usado para melhorar o nível. Ela não conseguia acreditar que ele pudesse fazer isso. De repente, a protagonista diminuiu a velocidade. Eles já estavam sendo perseguidos por um demônio cruel. A garota segurou sua cabeça e implorou para que ele fosse embora mais rápido. Ela não entendia o que mais ele poderia fazer. O cara chamou o zumbi para perto deles. O zumbi brutal já preparou tudo para atacá-los novamente. Mas ele não conseguiu fazer isso, pois a ponte começou a desmoronar. O sistema enviou uma notificação de que ele havia destruído a ponte. Ele desperdiçou um ponto. Ela não tinha ideia de que ele o mataria tão facilmente. Infelizmente, sua barra de experiência não mudou. Esse zumbi violento não pode ser morto facilmente. Perguntei sobre a escala de experiência de que ele estava falando. Ele, por outro lado, respondeu que eles precisavam se apressar. Porque esse zumbi sairia em breve. Mas a garota não pensa assim. Ela argumentou que todos os zumbis violentos da área têm sua própria gama de atividades. É assim que eles podem evitá-los toda vez que saem para procurar recursos. O cara perguntou se a família de fãs não fica com todos os recursos que encontra. Ela explicou que o corpo de mercenários da família fã ficaria com tudo. Mas as forças que se reportam diretamente à família fã deixariam dois décimos para eles. É engraçado ouvir que eles recebem 80% de graça. Em troca, a família fãngue enviaria pessoas para defender as aldeias da região contra ataques de zumbis. Afinal de contas, a família fãngue confiscou a maioria de suas armas. É por isso que eles não podem nem mesmo se defender. Esses bandidos levaram todos os seus pertences e disseram para ela não se preocupar, pois eles a protegeriam. Não era de se esperar outra coisa da família fãngue. Já havia outros carros vindo em sua direção. Xiao Qi soube que esse carro era da família fãngue. A pessoa que estava no carro olhou para o carro em que Yan Zheng e Xiao Qi estavam. O cara olhou para ele de forma ameaçadora. A pessoa para quem o protagonista estava olhando só disse palavras desagradáveis a Zheng. Este era Fang Su, a região sul da área de controle externo da família fãngue. Ele não gostou da maneira como esse idiota estava olhando para ele. Ele ordenou que o homem se virasse e o seguisse. A líder da guarda da décima equipe de recursos, cujo nome é Olsen, respondeu que eles ainda precisam reunir recursos de várias aldeias hoje. Ela não vê a necessidade de fazer uma façanha dessas. Além disso, em dez anos de pós-apocalipse, todas as máquinas decentes já foram levadas para a cidade do amanhecer. Se alguém pode lhe dar o luxo de dirigir um carro desses na zona externa, deve ser de alta procedência. Aquela garota também o está ensinando. Mas ela respondeu que não ia fazer isso. Olsen só queria lembrá-lo de que se eles voltassem para a cidade tarde demais, ele se atrasaria para o encontro com aquela celebridade. Ele a reconheceu bem e lhe disse para se apressar até a próxima aldeia. Em sua mente, Olsen o chamou de idiota. Enquanto isso, o protagonista e sua namorada já chegaram ao local. Saiu o vovô que estava se perguntando que som era aquele. A garota cumprimentou seu avô. Os outros foram até o vovô e ficaram felizes com o retorno do pequeno Ki. O vovô achava que eles já estavam mortos, pois haviam saído para encontrar um novo local de estacionamento semanas atrás. Ela, por outro lado, respondeu que estava bem, mas que a família Fan havia matado Chang. A garota explicou que conseguiu voltar para casa graças a Yan Zhen. Ela também lhe prometeu uma recompensa decente se ele a entregasse na aldeia. Como eles tinham alguns tesouros em seu esconderijo, ela se ofereceu para dá-los a esse cara. Ele acenou para eles. O vovô sussurrou que a equipe de recursos da família de fans tinha acabado de chegar, o que significava que eles não tinham mais um estoque. Ela se aproximou do rapaz e disse que eles não conseguiam pagá-lo como ela havia prometido. Ela se ofereceu para fazer algum outro acordo. Mas não havia problema, pois ele havia cumprido sua tarefa de qualquer forma. O sistema lhe enviou uma notificação de que a missão de escolta estava concluída. Ele recebeu dois pontos de nível. Ele tinha um total de três pontos de nível disponíveis. O cara me pediu para lhe dizer onde havia zumbis na vizinhança. A garota apontou para o lado e respondeu que eles estavam a cerca de meia hora de caminhada. Há uma horda de zumbis naquelas montanhas. Embora também haja alguns zumbis raivosos problemáticos por lá. Vai ser um pouco inseguro ir sozinho. Ele queria exterminar aqueles zumbis. Ela ficou envergonhada por ele estar tão próximo. Em seguida, ela pediu ajuda para se livrar dos zumbis naquelas montanhas. Afinal, tudo aconteceu exatamente como ele pensou que aconteceria. As missões que ele recebe como essa também aparecem no sistema. Ele precisava limpar as montanhas circundantes de zumbis. E seria recompensado com dois pontos de nível. Ele se foi. Ela não sabe porquê. Mas esse cara parece confiável. O vovô perguntou à garota qual era o nome do rapaz. Xelki perguntou o que havia acontecido com sua memória. Ela não tinha acabado de dizer que o nome dele era Yang Zhen. Mas ele perguntou qual seria o nome de seu bisneto. Ela se afastou do avô com vergonha. O vovô ficou surpreso. Pois ela realmente já havia pensado em um nome. Esse cara é muito corajoso. Ele realmente foi sozinho. Nem mesmo os guardas se arriscariam a se meter com uma criatura nessas montanhas. Ele subiu de nível um pouco mais tarde e precisou de um ponto de nível para fazer isso. Ele agora tem uma habilidade passiva disponível, chamada de construção no jogo. Acima da cabeça do alvo e mostrará seus níveis. Os ferimentos farão com que a barra de saúde caia. Quando o nível da barra de saúde cair abaixo de 20 pontos de vida, a velocidade de movimento será reduzida. Portanto, ele ainda pode ser ferido. Portanto, mordidas e arranhões de zumbis ainda o afetarão. A resistência a outros ataques aqui provavelmente significa resistência ao veneno de zumbi. Portanto, não está claro quando isso será desbloqueado. Havia dois zumbis de nível 2 na frente dele, além de um zumbi de nível 3. Ele sacou sua faca e começou a lidar com eles. Sua barra de experiência estava cheia. Ganhou um ponto de vida e o número de pontos disponíveis era 3. Ele queria melhorar sua arma. A pistola superior foi aprimorada para uma pistola de um atirador antigo. O dano, o poder de perfuração e o alcance eram de 200%. Ela também tinha uma habilidade chamada tiro de ricochete. Com o tiro de ricochete, era possível atingir um alvo que estava longe da linha de fogo. Foram gastos 3 pontos de nível. Uma lança já estava voando atrás dele. Ele quase perdeu o equilíbrio com esse golpe. Esse soco é muito forte. À sua frente estava um zumbi feroz de nível 5 chamado Glória. Esta é a primeira vez que ele vê um zumbi furioso com um nome. Ele parece muito forte. Ela atirou sua lança nele novamente. Essa lança perfurou a árvore. Yanjen começou a atirar. Ela se cobriu com os braços para se proteger das balas dele. No entanto, esse ataque causou alguns danos a ela. Glória imediatamente começou a subir em direção a ele, escondendo-se entre as árvores. No início, ela subestimou o poder da arma dele e não pretendia se esquivar. Mas quando percebeu o perigo da arma, ela se esquivou imediatamente. Ela se escondeu atrás da árvore porque sabia que a bala dele não penetraria na árvore. Ela é obviamente racional. Ela não está lutando por puro instinto. Isso é muito diferente do que a família de fãs disse. Aqui ele tinha sua lança voando novamente. Ele não esperava que pudéssemos lançá-la em uma curva. Ele tentou bloquear a lança com sua faca. Mas sua faca não estava às alturas da tarefa. Com uma lança, Glória o pregou em uma árvore. Esse golpe o derrubou em 30 pontos de vida. Ele conseguiu se libertar da lança e Glória já estava se preparando para atacar novamente. Ao perceber isso, o homem começou a correr imediatamente. Ele percebeu isso quando atirou. Mas ela até levou em conta seus movimentos. Esse zumbi é muito forte. Mas uma lança lançada não pode por si só mudar sua direção. O cara atirou novamente. A bala quase a alcançou. O cara se perguntou se tinha acertado. Ele apontou para o local onde Glória estava. Mas ela não estava mais atrás da árvore. Afinal, ela conseguiu escapar. Ele usou as manchas de sangue para encontrar o covil do chefe. O homem também notou que as manchas de sangue levavam ao fundo da caverna. Ele notou que havia uma foto, tênis e uma medalha. Ela foi medalhista olímpica de ouro. Guy não entendia por que um zumbi furioso guardaria essas coisas em uma caverna. Talvez ela ainda tenha lembranças de quando era humana. E agora, Glória já havia aparecido atrás dele. Pronta para matá-lo. Ela atirou sua lança contra ele. Quero dizer, ele começou a atirar. Essa batalha começou a destruir a caverna. Chegou a um ponto em que ele estava segurando a lança quebrada dela na frente dele. E ela estava segurando uma arma. Seus olhos pareciam arder de fúria. O cara presumiu que as coisas só tinham piorado porque ele estava segurando aquela moldura. De repente, foram ouvidas as palavras de alguém procurando pela mãe. Ela imediatamente deixou o protagonista e foi atrás do som. Glória estava em sua mira. Ela correu para o carro. No carro, foram ouvidas as palavras daquele que estava chamando por sua mãe. Mas ela não chegou a tempo. A própria Glória já estava coberta de sangue. Mas assim que o carro saiu, ela imediatamente começou a correr atrás dele. Enquanto isso, a menina e o avô foram cercados por homens armados. Fansu decidiu perguntar uma última vez. Ele se perguntou onde estaria o desgraçado que roubou seu carro esporte. Esse garoto não tem vergonha. Não tem consciência. Ele fala como se o carro que ele mesmo dirigiu não tivesse sido roubado de outra pessoa. Ele já está estressado porque seu encontro com uma estrela foi uma furada. E agora esse canalha está encobrindo o canalha. Aí vem o carro. E ela chegou bem a tempo. O homem estava prestes a lhes mostrar algo legal. Ele tirou as cobertas da gaiola. Lá estavam Glória e seu filho. Shaoqi o reconheceu como o mesmo zumbi feroz que atacou a aldeia da última vez. Fansu confirmou suas palavras. Se eles ainda não estivessem dispostos a conversar, ele trancaria a garota de cabelo rosa em uma gaiola para ser comida por zumbis. Todos os outros ficaram em silêncio. O atirador estava em posição. O homem sinalizou para ele que, se alguém decidisse se contorcer, que atirasse. Mas o atirador não conseguiu mais responder. Ele foi morto por Yan Zhen. Ele usou o instinto maternal que restava a esse zumbi furioso para controlá-la e forçá-la a atacar as aldeias. E então ele roubou os aldeões sob o pretexto de protegê-los. Que plano nojento ele tem. A menina foi instruída a colocá-la em uma gaiola. O homem ameaçou que, se ela fizesse coisas inadequadas, ele a mataria. Mas antes que ele pudesse falar completamente, ele já havia sido morto. Fang Su começou a se esconder atrás do carro. O protagonista lidou rapidamente com todos os infratores. O homem não entendia o que o atirador estava fazendo. Como ele conseguiu iluminar sua localização tão rapidamente? Ele já estava pronto para atirar em Fang Su, mas já havia um projétil voando em sua direção. O homem conseguiu se recuperar da situação em que se encontrava. Ao descer, o homem ainda estava atirando. Fang Su gritou para que ele fosse mais rápido. O carro seguiu em frente, tentando se desviar das balas. As coisas estavam ruins, porque a bomba naquele pequeno zumbi estava prestes a explodir. A bomba foi ativada. A contagem regressiva foi iniciada. O pequeno zumbi pronunciou a palavra mamãe pela última vez. E então ele explodiu em seus braços. Agora a própria Glória estava furiosa. Ela pulou da gaiola. Ela imediatamente começou a correr atrás do carro. Ela conseguiu usar sua habilidade para identificar a localização exata do carro. Uma lança apareceu em sua mão e ela a arremessou. Sua lança rapidamente alcançou o carro. Ele não sentia pena daquele pequeno zumbi, mas não queria perder Glória. Afinal de contas, ela era uma ferramenta muito útil. Depois disso, ele notou algo voando em sua direção. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, houve uma explosão. A lança, no entanto, voou para a frente. Enxin o pegou. Agora ele podia ver com seus próprios olhos como ela era realmente forte. Ele percebeu que ela havia se contido durante a batalha. Glória ficou furiosa com ele por ter explodido aquele pequeno zumbi e o matou. De repente, ele a sentiu pelas costas e imediatamente apontou sua arma para ela. Ele nem sabe quando ela o atacou pelas costas. Se Glória quisesse matá-lo, ele já estaria morto. O homem não sabia se deveria lutar agora. Mesmo que ele puxasse o gatilho, não havia certeza de que poderia machucá-la. Mas a própria Glória pediu para ser morta. Ele nem mesmo esperava que ela perguntasse isso. Uma lança apareceu em sua mão. Ela estava dizendo a ele para vingar tudo. Foi como se Glória tivesse percebido que ele não conseguiria atirar a menos que sua vida dependesse disso. Ele disparou um tiro. Glória começou a cair. O homem percebeu que ela estava tentando forçá-lo a puxar o gatilho. Ele se lembraria de suas palavras e faria a família Fang pagar pelo que havia feito a Yan Zhen e a ela. O sistema lhe enviou uma notificação de que a tarefa havia sido concluída. Além disso, a arma do antigo pistoleiro poderia ser melhorada. Ele recebeu seis pontos de nível. Como o zumbi feroz foi destruído, uma grande quantidade de experiência foi adquirida. Ele recebeu o globo ocular Cru de Glória. De agora em diante, ele poderá ter habilidades de clarividência, e sua visão é capaz de perfurar a maioria dos objetos. É necessário um ponto de nível para eliminar o veneno de zumbi. Ele tem músculos gliais brutos. Fortalece significativamente seus próprios músculos, especialmente ao fazer arremessos. É necessário um ponto de nível para eliminar o veneno de zumbi. Ele também ganhou a glória Lightning Fire Spear. Adiciona dano de chama ao atacar. Tem alto poder de penetração e permite que o usuário use a habilidade de arremesso mortal. Usando a potência total para um ataque letal, o usuário pode infligir dano de fogo em área. O tempo de recarga é de uma hora. O cara voltou para a garota e explicou que já tinha levado tudo o que precisava. Ele deixaria o resto das armas e o carro para elas. Agora elas poderiam finalmente se defender. A moça perguntou se ele estava pensando em ficar aqui e morar com eles. Ele queria poder fazer isso. Mas a última vez que esse pensamento passou por sua cabeça, quase acabou com ele sendo queimado em uma árvore. O cara presumiu que se não fizesse nada, os problemas o encontrariam por conta própria em alguns dias. Ele foi embora e disse que eles poderiam se ver novamente. Ela lhe desejou sorte e a garota sabia que ele certamente conseguiria o que queria. A próxima parada foi a cidade do amanhecer. Ou não, de alguma forma, ele havia se esquecido desse belo rapaz. Havia um zumbi furioso. Um zumbi todo de pedra de nível desconhecido. Ele gastou pontos de nível para limpar o globo ocular de glória e os músculos de glória. Além disso, a antiga pistola do pistoleiro foi atualizada para a lendária pistola de John. E foram necessários quatro pontos de nível para fazer isso. Essa arma tinha uma habilidade especial. Era preciso travar em um local específico para disparar um tiro. E a chance de acerto era de 100%. Havia também uma habilidade especial chamada disparo instantâneo. O atirador pode se teletransportar para qualquer local ao longo da trajetória de voo da bala. Ele decidiu acabar com esse zumbi com um único arremesso. Mas de repente, ele notou algo se aproximando do chefe em alta velocidade. Como está, ele dominou completamente os zumbis. Era Wu Feng Zhang, um dos líderes da décima equipe de segurança. Ele chamou esse zumbi de escória, pois não houve desafio. Ele estava descontente com o fato de alguém ter dito que aqui era o lugar onde o zumbi local era muito forte. Ele estava descontente com o fato de alguém ter dito que o zumbi local era forte aqui. Ele jogou fora o walkie-talkie, mas o zumbi furioso não estava morto. Ele atacou Wu Feng Zhang. O corpo principal está inconsciente. Recebeu múltiplas fraturas e hemorragia interna. Sua autocura de veneno de zumbi foi ativada. O nível de dano foi de 60%. Seu soco foi impressionante. Mas quando o soco atingiu o alvo, o chefe cobriu seu pescoço com uma pedra. O que reduziu bastante o dano. Ele decidiu acabar com esse homem com uma pedra. Mas Yan Zhen não permitiu que isso acontecesse. O golpe do personagem principal quebrou a armadura de pedra em seu rosto. Era uma grande chance para ele. Então ele começou a filmar. Balas voaram para ele de diferentes direções. O sistema informou que o zumbi furioso havia sido destruído. Ele recebeu três pontos de nível por isso. Wu Feng Zhang acordou. Ele não percebeu o que havia acontecido. Também foi surpreendente o fato de o chefe já estar morto. E foi esse garoto que o matou. Ele percebe que está usando o colete de proteção dos membros de sua equipe de segurança. Mas não tem nenhuma arma. E ele não sente nenhuma energia necrótica vinda dele. Esse garoto definitivamente não é um soldado zumbi como eles. Portanto, não há como um simples sujeito com as mãos nuas matar esse chefe. Esse contra-ataque do chefe deve ter sido sua explosão de poder que desafia a morte. O homem está convencido de que o golpe destruiu seu tronco cerebral. O personagem principal também supôs que ele era um soldado zumbi se não estivesse morto. Wu Feng Zhang perguntou se o cara era da equipe deles e por que ele não o tinha visto em nenhum lugar antes. Ele pediu para ver sua identificação. Ele gastou um ponto de nível para transformar documentos comuns em um passaporte universal. O homem olhou para seu passaporte universal, que dizia o nome do protagonista, e que ele fazia parte da décima equipe de segurança da zona externa de Down City. Ele também notou que seu número pessoal era muito grande. Portanto, o homem presumiu que ele era muito novo na equipe. O cara respondeu que é assim mesmo. O homem o aconselhou a não relaxar e, um dia, ele também seria capaz de matar o chefe zumbi com tanta facilidade. Hoje é seu dia de sorte. Afinal, ele poderá voltar para a cidade em seu carro de luxo. No fim das contas, entrar sorrateiramente na família Feng é mais fácil do que ele pensava. O homem explicou que somente o líder poderia ter um carro desses. Um membro comum da equipe receberia apenas uma bicicleta quebrada. Mas, em sua mente, o protagonista percebeu que seu próprio carro era muito melhor do que esse. Wu Feng Zhang explicou que, se ele quisesse ir mais alto, teria que matar mais zumbis e realizar mais tarefas. Quando ele ficar alto o suficiente, poderá se candidatar para ser transformado em um soldado zumbi. Depois disso, ele se tornaria tão forte quanto esse homem. Feng Zhang tinha um nível 5. O protagonista se perguntou se ser um líder era realmente uma coisa boa. Ele se perguntou se seria capaz de voar até o topo se usasse os pontos restantes e subisse mais dois níveis. Eles finalmente chegaram ao portão. Esse portão era bem guardado. O garoto notou que havia até falanges instaladas. Ele se perguntou se os ferozes zumbis teriam aprendido a voar. Fu Feng Zhang respondeu que eles podem fazer mais do que apenas voar. Alguns nadam mais rápido do que submarinos, enquanto outros desviam de balas. Ele aconselhou o recém-chegado a não molhar as calças quando encontrasse um. Os recém-chegados que foram recrutados de fora nunca haviam estado na cidade do amanhecer. Mas ele logo se acostumaria com isso. Outros falaram sobre como o líder estava finalmente de volta. O homem perguntou como tinha sido. Ele se perguntou se o zumbi feroz sobre o qual ele lhe falou foi capaz de desafiar o chefe. Wu Feng Zhang respondeu que esse chefe era muito insignificante. Ele caiu com um único golpe. Mas ele não conseguia acreditar. E afinal de contas, esse zumbi feroz estava no mesmo nível do lutador premiado de Gloria. Ele também mencionou que Gloria, que havia matado o líder anterior, tinha sido morta recentemente por alguém. Ele supôs que fosse o líder de outra equipe. Embora nenhum dos outros grupos tenha relatado o assassinato dela. O cara não tinha ideia de que a pessoa que matou Gloria era próxima a ele. A garota, cujo nome é Nan Yue, perguntou que tipo de homem bonito ele era. É a primeira vez que ela o vê. O homem explicou que esse recém-chegado de fora se chamava Yan Zhen. Ao lado deles agora estava um cara chamado Bao Zi, que é responsável pela logística. E a garota ao lado dele é o terceiro membro mais forte da equipe e um soldado zumbi como ele. O homem deixou esse recém-chegado com Bao Zi. O homem respondeu que não havia necessidade de se preocupar, pois ele sabia como lidar com iniciantes. Bao Zi perguntou se ele tinha alguma ligação com os líderes. O protagonista respondeu que não tinha nenhuma ligação. Bao Zi então perguntou se ele talvez tivesse um patrono na cidade. Nan Yue até sentiu pena de um garoto tão doce. Outros começaram a fazer apostas sobre quanto tempo Yan Zhen conseguiria viver. Um apostou que ele não viveria por três dias. Outro apostou em uma semana. Mas ele está superestimando esse novato. Ele pode viver por quatro dias, no máximo. Alguém apostou em cinco dias. O cara me mostrou que essa é a casa da família fã. Somente os líderes de equipe podem morar aqui. Este prédio é onde moram os membros regulares da equipe. É lotado e apertado. Eles chamam essa casa de Casa dos Pombos. O protagonista responde que ela parece muito mais agradável do que os lugares onde ele já morou. Pelo menos há um teto sobre sua cabeça. Mas ele ainda não tem idade suficiente para viver nessas condições. O cara começou a rir e apontou para o lugar onde ele iria morar. O personagem principal definitivamente não esperava viver em um lugar como esse. Ele começou a se ressentir do fato de estarem colocando-o em uma casa separada. É uma maldita casa de campo. Bao Chi respondeu que ele deve ter sido enganado, pois não sabia de nada. Os novos soldados da cidade do Alvorecer no segundo dia precisam participar do processo de seleção. E a taxa de sobrevivência nunca é superior a 10%. Portanto, não há como permitir que os recém-chegados que têm dois míseros dias de vida passem em um chalé. Ele disse que haverá uma reunião amanhã no extremo norte da cidade, às 8 horas. Provavelmente ele nem tem relógio. Portanto, o cara precisa ouvir o que sente. Ele não deve se atrasar ou faltar, ou será despejado e morto. Baozi pensou que, pela aparência, ele parecia um covarde. De qualquer forma, ele já está muito assustado. O homem tem certeza de que o protagonista não durará nem uma hora amanhã. Mas aqui está o personagem principal, que acha que está ficando cada vez mais interessante. E assim chegou o dia seguinte. O Feng Zhang foi o líder da décima guarda da equipe e um juiz nos testes de admissão de calouros de hoje. Ele explicou que a tarefa dele seria limpar o prédio atrás dele de zumbis. Uma pessoa por andar. Se eles conseguirem concluir essa tarefa, terão passado no desafio. Além disso, as três pessoas que fossem as primeiras a se livrar de todos os zumbis, teriam a chance de ser recomendadas para um esquadrão de elite de extermínio de zumbis. Especificamente, o feroz esquadrão de combate a zumbis. O homem voltou sua atenção para o protagonista, chamando-o de idiota. Ele realmente não carregava nenhuma arma com ele. Será que ele realmente planejava cuspir nos zumbis até que eles se engasgassem? O outro, no entanto, respondeu que isso era ótimo. Ele disse ao jovem mestre Zhang que tinha um concorrente a menos. É um teste de seleção adequado para uma família de fãs. Esse tipo de insensibilidade é o estilo deles. Só eles podem mandar novatos para o campo de tiro sem treinamento e equipamento básicos. Esse casal atrás dele trouxe tudo isso com eles. O sistema também lhe deu uma tarefa de extermínio de zumbis. Você precisa se livrar de todos os zumbis no andar de confiança do usuário. Além disso, livre-se de todos os zumbis raivosos escondidos no prédio. Três pontos de nível serão dados como recompensa. Parece que Feng Zhang tem algo reservado para eles. Uma garota já estava fugindo dos zumbis. O segundo, no entanto, ameaçou o zumbi com uma faca e disse a ele para se afastar. Até o momento, sete pessoas foram mortas e treze permanecem. O homem notou que não havia lutadores entre os recém-chegados. Ainda bem que ele havia levado sorrateiramente aqueles zumbis ferozes. Parecia que todos, exceto o jovem mestre Zhang, que era o protegido dos superiores, seriam mortos hoje. Provavelmente era o último zumbi furioso. Ele não queria morrer. Esse cara era um jovem mestre da Down City, Eternal Water Corporation, cujo nome é Zhang Yitio. O piso foi liberado. Todos já haviam se dispersado. E ele queria contar quantos poderia matar. Zhang Yitio perguntou a Feng Zhang se ele estava em primeiro lugar. O homem respondeu que era melhor ele subir. Isso significa que há alguém melhor do que ele. Mas simplesmente não pode haver. Ele analisou os novatos deste ano. E todos são fracos. Além disso, ele investiu seu próprio dinheiro para comprar o equipamento para esse teste. Ele foi treinado pelos guarda-costas de sua família. Ele notou que os recém-chegados de outros andares estavam parados aqui. Ele também não entendia por que todos estavam parados na rua. Zhang Yitio perguntou se eles já haviam limpado o piso. O homem respondeu que ainda não tinham feito isso. Em resposta, o homem perguntou por que estavam todos parados ali. O homem explicou que era por que ele havia matado todos os zumbis dos 10 andares seguintes. A menos que ele esteja confundindo as coisas. Há zumbis nessa pilha e há até mesmo alguns ferozes. O personagem principal também estava sentado em uma pilha de cadáveres. Ele obteve dois pontos de nível e tem quatro pontos de nível disponíveis. Esses zumbis ainda não tiveram a chance de se dissolver. O que significa que o cara os matou há apenas alguns minutos. Era incrível que ele realmente fizesse tudo isso com as próprias mãos. O homem admitiu que estava errado sobre esse novato. E também reconheceu que o garoto tinha um terço de seu poder. Mas como ele iria lidar com isso agora? Ele disse para liberar essa coisa. Algo já estava voando em sua direção do lado de fora da janela. Essa coisa já estava perto de seu rosto. Esse monstro começou a quebrar coisas. O homem sentiu pena dele. Embora ele fosse forte o suficiente para lutar contra zumbis, seus rivais ficaram com o filho do chefe de uma das três maiores corporações da cidade do amanhecer. Não importa quão forte ele fosse. O jovem mestre Zhang deveria ser o primeiro. Cabe ao jovem mestre tornar-se o líder da equipe. Aconteceu algo que ele não esperava ver. O protagonista capturou um zumbi furioso de nível 4 de elite. Era um zumbi barulhento. É inacreditável que ele tenha sido capaz de bloquear o soco do zumbi. Mas esse zumbi é um dos adversários mais desafiadores. O cara saiu imediatamente da sala. Ele começou a sangrar. Ele apenas pensou que seria fácil lidar com esse cara porque sua força e velocidade não eram particularmente impressionantes. Ele não achava que ele teria esse tipo de habilidade. Agora posso ver por que Wu Feng Zhang disse a ele para levar um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído ontem. É por causa desse monstro. Mas ele pegou esses fones de ouvido emprestados por um tempo e começou a fotografar. Depois disso, ele desapareceu de repente. Essas coisas podem funcionar se ele estiver à distância. Se você for atingido de perto, o crânio dele vai explodir. Além disso, os fones de ouvido com cancelamento automático de ruído não são muito eficazes contra sons de alta frequência. O homem não percebeu o que havia de errado com a velocidade do protagonista. Por alguma razão, ele começou a achar que essa velocidade não era inferior à sua velocidade de corte. Com sua habilidade, o zumbi furioso descobriu onde o protagonista está. Ele imediatamente voou até ela. Depois disso, ele apareceu imediatamente acima deles e deu outro golpe. Devido a esse ataque, todos os vidros do prédio foram quebrados. O próprio edifício também começou a desmoronar. Zhang Yia agradeceu a Wu Feng Zhang por sua ajuda. Se o homem não o tivesse salvado, ele definitivamente teria morrido ali. O prédio desmoronou. Esse cara deve estar morto. Mesmo que esse homem estivesse mais perto, ele não conseguiria sobreviver, muito menos sob esse lixo. Havia também um drone voando em volta, monitorando a situação. Ele usou o drone para se certificar de que o homem estava definitivamente morto. Mas o zumbi furioso sentiu algo. Um soco o atingiu. Foi o impacto que o derrubou contra a parede. O personagem principal pulou em cima dele. Ele aprendeu que sob o couro cabeludo, há uma camada de aço à prova de balas. Não é de se admirar que as balas de 12,7 milímetros não penetrem. Havia uma espécie de sorriso cáustico no rosto do zumbi. Foi quando o protagonista apontou a arma para sua cabeça e perguntou se ele queria experimentar. O sistema enviou um alerta de que o zumbi foi destruído. E ele recebeu dois pontos de melhoria por isso. Ele tem três pontos de melhoria disponíveis. Eles não conseguiam acreditar que ele realmente havia matado aquele zumbi. Ele arrancou sua cabeça e continua recarregando. O homem não entendeu como o protagonista conseguiu se esquivar do ataque ensurdecedor do zumbi tão rapidamente. Ele estava ao alcance da morte. Então, por que não foi ferido? Poderia ser devido à ação dos fones de ouvido. Mas isso é impossível. Mesmo que ele estivesse usando fones de ouvido com bom cancelamento de ruído, ele estaria vulnerável durante o ataque. Além disso, ele não entendia de onde vinham esses fones de ouvido. Quero dizer, ele só tinha fones de ouvido intracanal. No fim das contas, ele não entendia o que estava acontecendo aqui. O homem estava confuso com tudo isso. O protagonista foi até eles. Zhang Yia não entendia porque sentia um calafrio nas costas. Ele se virou para trás. Yang Zhen decidiu devolver os fones de ouvido aprimorados para ele. Eles eram fones de ouvido com cancelamento de ruído modificados. Quando ligados, suprimiam 90% dos ruídos de faixa completa. O homem respondeu que o irmão era muito educado. Ele também lembrou que seus fones de ouvido são intracanal. Esses fones de ouvido obviamente pertencem ao irmão. Um pouco mais tarde, ele foi abordado por Baoki, que só conseguiu isso. A equipe deles é muito pobre. Além disso, restam dois carros de capitães ou um veículo blindado de transporte de pessoal. Essa é uma exceção à regra para o protagonista. Antes, somente o capitão, o vice-capitão, e ele podiam usar o telefone. As chaves do albergue e a mesada estão na motocicleta. Ele não terá mais que viver em uma casa de palha. O protagonista percebeu que esse cara era pomposo ontem mesmo e hoje já está sendo chamado de irmão. Ele parece ser um cara experiente e gordinho. Yang Zhen perguntou se ele sabia onde ficava o prédio da família Fang. Ele tinha ouvido falar que era um edifício muito imponente, por isso queria vê-lo. Baoki respondeu que ele está localizado no centro da cidade. É o edifício mais alto que é cercado por espaço aberto. Só que ele deve ficar longe da família Fang, ou eles o verão como uma ameaça e o matarão. O cara ficou surpreso com o fato de eles terem um nível de segurança tão forte. Tudo porque o senhor da cidade, Fang Mingbo, morreu há cinco anos. Seu filho Fang Xiao, depois de chegar ao poder, aumentou muito o nível de segurança. É por isso que o protagonista precisa ser cuidadoso. Dessa vez, ele precisaria obter recursos para se aprimorar. Ele também precisa aprender o poder de combate da família de fãs, pois somente conhecendo a si mesmo e ao inimigo, é possível vencer. Na verdade, durante a luta contra a queimadura, ele estava tentando melhorá-la, pois queria transformá-la em uma força de combate. Mas ele não pode melhorar os zumbis e os humanos no momento. Ele precisa primeiro aumentar seu nível para o nível 10 e concluir a missão de lealdade. No entanto, depois de chegar ao nível 5, ele percebeu que matar zumbis não dava mais experiência. Até mesmo a experiência de matar mobs normais foi bastante reduzida. Portanto, ele precisa obter informações sobre zumbis de alto nível. Caso contrário, ele não precisaria se juntar aos rebeldes. Ele passou de carro por um prédio. Mas então ele parou e voltou atrás. É um lugar bom demais para ser ignorado. Era uma loja de armas. É uma arma que não se consegue obter fora da cidade. O cara reconheceu que esse era o paraíso dos homens. Se ele comprasse um monte de armas pesadas e as aprimorasse, poderia elevar a capacidade de combate a um novo patamar. O cara queria todas as armas de grande calibre e alta potência. E por um minuto, tê-las todas ali. O vendedor olhou para ele. Ele o expulsou da loja. Com tanto dinheiro no bolso, ele se atreve a se exibir. O funcionário disse a ele para ficar fora de sua vista. Ele estava fora da cidade há muito tempo e já havia perdido a noção dos preços. Ainda bem que seu tio havia lhe dado pelo menos isso. Embora os silenciadores não possam suprimir completamente o som. No entanto, pelo menos você pode atirar à distância sem atrair a atenção de seus adversários. Havia um grande edifício cercado por um espaço aberto. O argumento de Jane era que eles tinham uma grande quantidade de artilharia pesada. Ele também notou um soldado zumbi, pois era o exército mais forte da família de fãs. Esse soldado zumbi tinha nível 6. Acontece que qualquer soldado insignificante seria mais graduado do que um vice-capitão da guarda. Não é de se admirar que a família fãng tenha governado a cidade de Shuguan por tanto tempo. No entanto, não há como voltar atrás. Ele não pode voltar de mãos vazias. Ele aterrissou em um avião. O cara tentou melhorá-lo, mas o sistema informou que ele não conseguiu obter um avião de combate. Ele precisa atingir o nível 15 primeiro. Agora ele tentou obter o tanque e achou que precisaria do nível 30 para isso. Mas o sistema o informou que ele não poderia desbloquear o tanque e que precisava atingir o nível 10. Como não há mais dois níveis, você só precisa atrair alguns zumbis para ganhar experiência. Aqui ele já foi visto por um zumbi. Agora ele precisa mudar de posição. Afinal, ele não quer ser espancado bem ao lado do prédio da família de fãs. Ele disparou um tiro, mas o soldado zumbi foi mais rápido. Ele já estava na frente do rosto do protagonista. O cara não esperava que esse soldado zumbi fosse ultrapassar seu tiro. Se ele economizar mais um ponto, perderá sua vida. Ele usou o aprimoramento para o nível 8 e usou 3 pontos de aprimoramento para fazer isso. Agora não lhe restavam mais pontos. Mas o soldado zumbi o atacou e ele já estava em posição de lança. De alguma forma, ele tentou bloquear o soco. Usando a lança, ele a usou para arranhar seu capacete. Mas era muito forte. O protagonista o atacou novamente. Ele conseguiu esmagar o capacete. Anteriormente, um soldado zumbi que se parece com um ventilador elétrico, disse que eles são uma modificação dos humanos. Mas o hálito que sai desse capacete pertence a um zumbi comum. Ele atirou sua lança contra o zumbi. O sistema informou que o soldado zumbi havia sido destruído. E ele recebeu um ponto de melhoria por isso. O cara notou que eles deram bastante experiência para esse zumbi. Ele foi atacado por dois guardas zumbis com níveis 7 e 8. Ele pegou a espada de um zumbi morto e conseguiu bloquear sua lâmina da A. Mas esses dois eram mais fortes nele aos trancos e barrancos. Seus dedos estavam dormentes. Ele sacou sua arma. O zumbi também queria atacá-lo. Felizmente, com esse golpe, ele conseguiu bloquear novamente com sua espada. Eles foram acompanhados na batalha por um zumbi imóvel. Yanzen atirou nele com sua pistola. Esse tiro não matará o zumbi, mas pelo menos o deixará mais lento. Isso dará a ele algum tempo para se concentrar em uma coisa. Ele conseguiu derrubar um dos zumbis no chão. O protagonista prendeu sua cabeça no chão. Depois disso, ele atirou nele. O sistema informou que o guarda zumbi foi destruído. E ele recebeu um ponto de melhoria. Dois pontos de melhoria estavam disponíveis para ele. Ele também recebeu um conjunto de armadura de aço, revestimento de kevlar e uma faca de soldado zumbi. Esse conjunto de armadura de aço deve pesar uns 50 quilos. Esses zumbis têm sorte de ainda poderem se movimentar em combate. Ele melhorou para o nível 10, usando dois pontos de melhoria. Ele também ganhou uma habilidade chamada escravização de zumbis. Quando ele reduz a barra de saúde de um zumbi para 20% ou menos, pode usar um ponto de aprimoramento para torná-lo seu servo. A habilidade não pode ser usada em um alvo com nível superior ao seu. Ele se esquivou do ataque do guerreiro zumbi. Depois disso, ele lançou um contra-ataque. O sistema lhe enviou uma notificação de que esse guarda zumbi, que estava no nível 8, poderia ser escravizado. Ele estava começando a se preocupar que não teria pontos suficientes quando outra onda de zumbis chegou. Ele lhes agradeceu pela hospitalidade. Ele destruiu os guardas zumbis, para os quais os doles tinham um ponto de melhoria cada. E agora ele tem 7 pontos de melhoria disponíveis. Ele obteve um guarda zumbi de nível 9. O número máximo de lacaios também foi atingido. Se ele quiser escravizar mais lacaios, precisará subir de nível até o nível 20. Ele tem 6 pontos de aprimoramento disponíveis. Ele usará isso por enquanto. Depois, ele a mudará quando encontrar um soldado zumbi ou um zumbi mais forte. Ele sentiu algo que o fez voltar atrás. Há um chefe zumbi, um cavaleiro de motocicleta. O cara achou que estava pilotando uma motocicleta em vez de um cavalo. Ele sacou sua arma para matar todos os protagonistas. Agora ele percebeu o que significava a motocicleta. O chefe zumbi começou a atirar nele o tempo todo. E ele tentou se esquivar. Ele também atirou. Uma de suas balas voou sobre o tanque. Usando sua habilidade, ele aterrissou no tanque. Ele definitivamente não derrotará esse chefe. Mas pelo menos capturará o tanque. Mais tarde, ele poderá colocar seus amiguinhos lá. O tanque principal foi atualizado para um tanque reforçado. Um ponto foi usado para essa melhoria. Ele agora tem uma fadiga de 5 pontos de melhoria disponíveis. Mesmo que ele use todos os pontos para melhorar até o nível 15 e desbloquear o avião, ele não tem pontos suficientes para melhorar e armazená-lo. Então, ele fará isso na próxima vez. Portanto, ele fará isso na próxima vez. O chefe zumbi chegou ao local onde o protagonista estava. Mas o tanque não estava lá. Nem o próprio cara. Dessa vez, ele foi à casa dos fãs para comprar mercadorias. E ele mesmo melhorou para o nível 10, além de ter conseguido um guarda-zumbi e um soldado. E não podemos deixar de mencionar o tanque reforçado e os 5 pontos de melhoria. Isso é muito bom. O sistema me notificou que uma habilidade chamada perspectiva foi ativada. Essa habilidade consome energia a cada 5 segundos. Ele sacou uma arma e disse que podia ver esse homem através da árvore. Portanto, era melhor ele sair. No fim das contas, era Nan Yue. Como esperado de seu irmão favorito, ele é sempre tão sensível. O garoto se perguntou se ela o estava seguindo. Ela elogiou a esperteza dele. Dessa vez, o personagem título perguntou quando ela começou a segui-lo. Ela pediu que não olhasse para ela como se quisesse sentá-la. A garota veio aqui com boas intenções. O rapaz se perguntou de que boas intenções ela estava falando. Nan Yue respondeu que, se ele quisesse destruir a família Fang, ela ficaria feliz em ajudá-lo a fazer isso. E An Xin respondeu que nem mesmo sabia do que ela estava falando. Além disso, como ela pode dizer tal coisa sendo membro da guarda? Além disso, se ela não estiver satisfeita com a família Fang, deixe-a ir para Fang Xiao. Não há necessidade de o protagonista se envolver. A garota explicou que o vê como uma esperança para a destruição da família Fang. O garoto se perguntou por que diabos ela o havia trazido aqui. Ela explicou que era ali que ele poderia sentir toda a raiva que ela sentia da família Fang. Seu motivo para odiar essa família está enterrado aqui. Há 10 anos, quando a onda de zumbi surgiu pela primeira vez, a família Fang assumiu o controle da cidade de Shugwang, com sua força armada particular. Logo, a família Fang destruiu todas as cidades vizinhas. Depois disso, os sem teto que não conseguiam sobreviver fora da cidade, procurando abrigo, foram forçados a aceitar as condições da família Fang. Além de ter de trabalhar todos os dias por comida escassa, em vez de ser submetido a todos os testes de zumbificação. Aqueles que passavam nos testes podiam se tornar soldados zumbis e servir à cidade, protegendo-a dos zumbis externos. E aqueles que tivessem um bom desempenho seriam promovidos e teriam a oportunidade de ir para o centro da cidade para melhorar sua classificação social. Não precisa mais se preocupar com comida e dormir em qualquer lugar. O cara perguntou, mas tudo isso não é bom? A garota respondeu que a família de fãs escondia o mais importante. Acontece que todos que são zumbificados com sucesso não retornam ao seu estado anterior no final. Cinco anos atrás, seu irmão Nan Feng se tornou um soldado zumbi, depois que Fang Xiao se tornou o governante da cidade. O irmão decidiu se tornar um soldado zumbi com o único objetivo de encontrar um refúgio seguro dentro da cidade para ele e sua irmã. Ele era muito talentoso em batalha. Não tinha medo da morte. Estava subindo rapidamente na hierarquia e já deveria ter entrado para a guarda. Mas aconteceu um imprevisto. Ele começou a se transformar em um monstro. Por fim, os guardas lhe disseram que seu irmão havia se enfurecido e atacado os homens do quartel general. Eles não tiveram escolha a não ser matá-lo e dar a ela as placas de identificação. Ela não tem nem mesmo as cinzas dele, então teve que enterrar apenas as fichas dele aqui. Ele ativou a habilidade de perspectiva. De fato havia uma ficha ali. Todos os tokens geralmente vêm em pares, mas aqui há apenas um. Isso significa que a segunda ficha foi deixada no corpo. Se Nan Feng foi morto, seu corpo teria se decomposto rapidamente. Mas então para onde foi a outra ficha? Durante todos esses anos, ela investigou e descobriu o que a família Feng estava escondendo. Todo soldado zumbi é exposto ao veneno de cadáveres enquanto se automedica ou usa habilidades. Quando a quantidade de veneno é excedida, o soldado se transforma em um zumbi completo. Não resta um pingo de humanidade nessa casca. A família Feng, de alguma forma, controla os soldados zumbis que se tornaram zumbis completos. Eles os transformam em puras máquinas de matar. Portanto, se um soldado zumbi como ela quiser se rebelar contra a família Feng, ele se verá em um círculo fechado. Quanto maior a resistência, mais fácil é se transformar em um zumbi. Se você se tornar um zumbi completo, você se tornará uma ferramenta da família de fãs. O cara respondeu que, digamos que, o que ela diz é verdade. Então por que ele é a esperança de destruir a família de fãs? Desde que o cara passou no exame de novato, ela tem observado todas as suas lutas. Mesmo que ela não saiba como ele fica mais forte a cada luta, ele não é um soldado zumbi. E ao que parece, somente ele será capaz de quebrar o ciclo de morte sem fim dos soldados zumbis. Enquanto isso, a menina disse que essas pessoas desagradáveis estavam tentando matá-la todos os dias. Era Feng Xiao, que é o governante da cidade de Shuguang. Será que eles realmente acham que ela está nesse prédio enorme que parece um alvo? Isso é ridículo. Um subordinado perguntou quando a senhora iria mandar investigar o assassinato de ontem. Feng Xiao disse para designar Olsen para o caso e perguntou onde ela estava. O homem respondeu que ela tinha ido defender os portões da cidade novamente. Dizem que desta vez um chefe zumbi muito violento veio do norte. O nível de alerta foi elevado para o nível A. O fato de o nível de ansiedade ter sido elevado a um patamar muito preocupante. Portão norte da cidade. Havia um enorme chefe zumbi. O homem gritou porque a falange havia parado. Como se viu, o ângulo máximo de inclinação havia sido ultrapassado. Essa coisa foi projetada para a defesa aérea, portanto. É claro que é inútil no solo. O comandante W chegou. Wu Feng Zhang, vice-comandante da décima guarda. Ele decidiu lidar com esse chefe pessoalmente. O combate terrestre é a especialidade dos soldados zumbis. O soldado disse ao comandante que o chefe está penetrando no solo. Mas não é preciso ter medo, pois esse chefe está prestes a ser explodido por uma mina terrestre. A explosão realmente aconteceu. Nível de marionete de zumbi A. Bloodworm. Wu Feng Zhang o cortou. O chefe caiu no chão. Se continuar a realizar feitos como o de hoje, ele rapidamente assumirá a posição de comando que Ousen ocupa atualmente. Foi muito legal vê-lo cortar um chefe tão grande de uma só vez. O homem explicou que o comandante usou a habilidade especial homônima do quinto comandante. Wu Feng Zhang. Dizem que antes do fim do mundo, ele sempre observava seu pai cortando carne no açougue. Seu pai sempre conseguia cortar claramente qualquer pedaço de carne ao meio. Como soldado zumbi, o comandante Wu desenvolveu suas habilidades com base nisso. Mas isso não foi suficiente para o comandante. Ele cortou o monstro zumbi ao meio mais uma vez. É a primeira vez que o homem vê um olhar tão feroz. Como ele chegou mais tarde, é normal. Essa espécie é chamada de marionete de zumbi. Geralmente transformada a partir de zumbis humanoides de alto nível, a maioria dos quais não tem a capacidade de se autocurar. Hoje, é a primeira vez que o homem vê uma autocura tão rápida. O homem ainda não sabe onde está o núcleo desse chefe zumbi. Mas, enquanto esse chefe for cortado em pedaços, ele chegará ao seu núcleo. Foi somente no último momento que o homem percebeu que havia cometido um erro. Ele não havia notado como a outra metade havia crescido tão rapidamente. O chefe zumbi comeu metade de seu corpo. Depois disso, ele atacou os soldados. Eles olhavam horrorizados para o inimigo que se aproximava e nem sabiam mais o que fazer. Mas ela atingiu as falanges, não os humanos. O homem estava começando a presumir que o objetivo do grandalhão era destruir os flancos. E essa teoria se mostrou verdadeira. O homem começou a atirar, pois apenas essa falange permanecia no portão. Ela não pôde ser perdida. Mas esses tiros não fizeram nada com ele. Ele já estava gritando para ser resgatado. Então, alguém ouviu seu pedido de ajuda e derrubou o chefe. Foi muito estranho que tenha sido o machado de fogo que o cortou. No entanto, o machado é igualmente grande. Ele olhou em volta para ver quem havia feito isso. Ele foi abandonado por Olsen, que é a comandante da décima guarda. Ela disse a esse garoto para lidar a espingarda. Ele começou a se recuperar rapidamente. Ao que ele imediatamente voltou sua atenção para Olsen. Um rapaz perguntou por que eles tinham que se esconder aqui. Outro homem explicou que o comandante havia dito para eles fazerem isso para que não fossem atingidos por uma bala perdida. Mas uma espingarda é inútil contra esse chefe. Precisamos bombardeá-lo. Ela queria irritá-lo e conseguiu. Ela pulou de volta para o local onde o chefe zumbi havia atacado. O chefe zumbi queria atacar novamente, mas agora uma enorme espingarda apareceu na frente de seu rosto. Ela atirou nele. Muitas balas estavam rasgando o corpo desse chefe. Depois disso, a espingarda voltou ao seu formato original. Eles ficaram boquiabertos com o fato de que agora mesmo essa arma era do mesmo tamanho que o chefe. Ela viu que Wu Feng Zhang havia acordado. A garota também perguntou se ele estava ferido. Ele não esperava que o chefe já tivesse ido embora. Foi aquela maldita mulher que mais uma vez lhe roubou suas honras de batalha. Seu telefone começou a tocar. E ela o atendeu. O homem disse para ouvi-lo, pois mais cedo ou mais tarde, a cadeira de comando dela seria dele. A garota respondeu que estaria lá. É a mulher arrogante, ignorando-o novamente. A construção da família de fãs. Foi uma surpresa saber que todas as imagens básicas de vigilância estavam faltando. A garota explicou que eles haviam desaparecido naquela noite. A filmagem de várias câmeras que capturaram o agressor estava faltando. Tudo o que resta é uma foto de um bandido mascarado. Enquanto isso, o protagonista já estava no nível 14. Essas marionetes são muito grandes. Devem ser as mesmas marionetes de que Nan Yue estava falando. Ele foi atacado por um zumbi. Mas ele foi cortado por um soldado zumbi. O protagonista decidiu entregar esses lacaios a ele. Ele disparou um tiro. Depois disso, ele usou sua habilidade para pousar em uma árvore. Cinco horas atrás, ela conseguiu fazer com que a tropa de choque adiasse a denúncia. Por enquanto, ele não está restrito ao exército da família Fang. Se ele quiser alguma informação, deixe-o perguntar a ela. O rapaz perguntou como é organizada a classificação de batalha da família de fãs. A garota respondeu que era dividida nas classificações S, A, B, C, D e E. Do mais alto ao mais baixo. Cada classificação também é dividida em três ou mais classificações menores. Por exemplo, a classificação S é dividida em S+, e S. As demais são iguais. As classificações parecem ser muito mais detalhadas. Nesse caso, as duas classificações idênticas estão um pouco erradas. O cara perguntou então qual era a classificação de Wu Feng Zhang. Ela explicou que, normalmente, uma força de combate deplas, o nível de zumbificação pode chegar a B. É raro quando ele ultrapassa essas duas marcas, mas geralmente pode atingir um nível alto e até mesmo um nível baixo. No entanto, o tempo de zumbificação deve ser estritamente controlado. Caso contrário, é fácil se transformar em um zumbi comum. De todos os esquadrões principais, Ousen tem a classificação a plaz mais alta. E seu nível de zumbificação é desconhecido. Essa mulher tem uma resistência tão forte ao veneno de cadáveres que está ultrapassando todos os limites. Nem mesmo o centro de testes conseguiu descobrir qual era o limite dela. Portanto, ela é a mais forte da cidade. Mas a garota disse que não. Ousen é uma das três mais fortes entre as dez primeiras. No entanto, disse que também há pessoas comuns de nível S entre os guardas de Fang Xiao. Isso é cuidadosamente confidencial e ela ainda está tentando obter mais informações. Então, desta vez, ele vai lutar contra zumbis. Esse será seu teste de força. O cara já estava de pé na árvore. Depois disso, ele pulou no chão. Era uma caverna profunda. Ele ouviu o som de uma bateria vindo do fundo da caverna. Havia crânios ali. Havia também um tambor de pé. Uma imagem de um zumbi tocando um tambor se abriu na frente do homem. Era um chefe zumbi de rock and roll cujo nível era desconhecido. O chefe zumbi perguntou se ele também tinha vindo para ouvir seu show. O cara percebeu que esse zumbi, assim como Gloria, podia falar. O cara começou a atirar nele dizendo que estava indo atrás dele. Zombie Boss tocou o tambor. Ele se viu em um show onde os fãs de Liu Danhua estavam gritando seu amor por ele. Esse é o mesmo concerto que ele perdeu há dez anos. O cara achou que era uma ilusão. Sua mão foi agarrada por Nan Yue, que perguntou por que ele estava parado. Ele deveria se acalmar. O chefe zumbi tocou seus instrumentos. Isso o surpreendeu tanto que ele decidiu esquecer esse apocalipse. Duas garotas também apareceram ao lado dele. O personagem principal continuava dançando e dançando. Havia até mesmo Xiao Qi. E também muitas pessoas. Ele já estava dançando há mais de dez horas. O cara já está cansado. Mas quando ele ouve a batida do tambor, seu corpo não consegue parar de dançar. Ele se lembrou dos fones de ouvido, que deveria colocar o quanto antes. Mas ele não consegue fazer isso. Nesse ritmo, ele poderá estar morto em breve. Ele quase pegou os fones de ouvido. Se ele conseguisse colocar os fones de ouvido, sobreviveria. Mas seus olhos já haviam começado a se fechar. De repente, seus fones de ouvido foram agarrados por alguém. Era a glória. Ela disse que esse garoto era muito mais animado quando brigava com ela. A garota também perguntou por que ele parecia ter falhado os rins em questão de dias. Será que ele realmente arou tanto? O rapaz explicou que estava preso em uma ilusão de vazio e dançou quase até a morte. Então fazia sentido. Glória respondeu que ele finalmente havia voltado à vida. Ela também mencionou que ele deveria poupar suas forças antes de se vingar. Ele deveria ajudá-la, mesmo que fosse difícil. A seus pés estava o chefe zumbi. Ele estava pronto para matar o protagonista. Mas uma arma foi apontada para seu rosto. Depois disso, Yanzen disparou um tiro. Aquele chefe estava acabado. Mas, surpresa, ele foi salvo por glória. A gavinha que ela deu tem resquícios de sua consciência. Depois que o zumbi se dissolveu, outro igual apareceu na frente dele. O cara não sabia se esse zumbi tinha sido ressuscitado ou se era apenas seu clone. Esse chefe zumbi tem muitas habilidades. Ele jogou um kit de bateria. A caverna começou a desmoronar. Mas ele nem percebeu que havia sido empalado. Era o lacaio do personagem principal. Ele cortou o chefe zumbi em dois pedaços. Depois disso, ele pulou para longe dele. Havia um homem assistindo a tudo. Embora os fones de ouvido tenham cancelamento de ruído que remove 90% do ruído, ainda é possível ouvir um leve som de bateria. É bom que a intensidade não seja alta o suficiente para cair em outra ilusão. Mas ele teme que esse chefe ainda use clones. Ele decidiu atacar primeiro. Havia cinco clones na caverna. Depois disso, ele encontrou algo. O homem ordenou que o cão de Fang Xiao lidasse com ele. Ele imediatamente começou a executar a ordem. Mas um momento depois, uma cabeça decepada estava diante de seus pés. O chefe zumbi ficou ali olhando para ele com um sorriso. Ele sentiu que a respiração desse clone era completamente diferente da do passado. Ele perguntou à garota qual era o nível desse chefe. Ela disse que ele era o tipo de pessoa que até mesmo Olsen tinha medo de abordar. E agora ela está dizendo a ele para derrotar um chefe desse nível. Agora o homem percebeu que Nan Yue não estava brincando. Ele havia usado seis pontos de melhoria. Seu nível foi aumentado para o vigésimo nível. Ele também desbloqueou um aprimoramento de lutador. E obteve uma habilidade passiva chamada Super Desconto. Reduz significativamente o número de pontos necessários para melhorar os itens. Ganhou uma habilidade passiva chamada Equipamento Oculto. Permite que você esconda equipamentos indesejados e sua força física também é bastante aumentada. Esse chefe zumbi atacou o protagonista. O cara conseguiu se recuperar desse ataque. Depois disso ele começou a filmar. Mas o chefe zumbi bloqueou os tiros com as mãos. Uma bala voou atrás dele. Com sua habilidade, ele foi capaz de se mover atrás do chefe zumbi. Depois disso ele disparou novamente de seu ponto cego. É verdade que dessa vez ele estava mirando no cérebro, mas não conseguiu atingi-lo. Ele ouviu esse som novamente. Pelo que parece, o som desse cara caindo também é uma ilusão. Mesmo que o ruído seja de apenas 10%, ele ainda o distrai. Os ouvidos, os olhos e até mesmo as mãos podem sentir isso. É apenas 10%, mas pode fazer uma enorme diferença na precisão do tiro. E assim o chefe zumbi se moveu bem na frente dele. O cara percebeu que ele era rápido, mas ainda podia se esquivar. Mas então o chefe zumbi estalou os dedos e isso distraiu o cara novamente. O zumbi lhe deu um soco. A força do golpe fez com que ele se chocasse contra a parede. Mas o protagonista não desistiu. Ele quase se esquivou. Mas aquele som o atrapalhou e os fones de ouvido se partiram ao meio. E ele ainda não conseguia ver qual era o nível desse zumbi do rock and roll. O cara não sabia se valia a pena usar os 3 pontos de melhoria restantes para melhorar a si mesmo. E também para consertar os fones de ouvido. Mas eles não seriam capazes de abafar completamente o barulho. Enquanto estivesse distraído com essas ilusões, não teria chance de vencer. Como ele tem duas metades dos fones de ouvido, ele teve uma ideia. Mas antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, o chefe zumbi o atacou novamente. Felizmente, ele conseguiu se esquivar desse golpe. Mas o garoto ouviu o som novamente. O chefe zumbi o chutou com o pé. Ele se jogou no local onde o cara estava e queria atacá-lo novamente. Bem, o chefe zumbi não tinha isso. Então o protagonista lhe deu um golpe. O chefe zumbi voou de volta para o teto. Se o protagonista puder atingi-lo quando ele não estiver morto, então, no nível 20, o golpe ficará muito melhor. O zumbi não entendia por que seu ruído não estava funcionando. Ele usou um silenciador e fones de ouvido quebrados para fazer o upgrade para um silenciador absolutamente silencioso. Ele usou dois pontos para fazer isso. O efeito do traje é criar uma zona de silêncio absoluto em um raio de dois metros ao redor do usuário. De modo que nenhum som possa sair e nenhum som externo possa entrar. Agora ele entende por que os figurões importantes de que Nan Yue falou não se atrevem a vir aqui. Sem um isolamento acústico como o do protagonista, é impossível lutar. Por isso, ele conseguiu desferir golpe após golpe. O sistema informou que o silenciador totalmente silencioso havia sido desativado. Foi um golpe muito forte do protagonista. O sistema informou que o chefe com um formulário havia sido derrotado. Ele recebeu cinco pontos de melhoria de bônus e tinha seis pontos de melhoria disponíveis. Yan Zhen ficou surpreso com o fato de que ele só havia destruído metade do chefe, e eles já haviam lhe dado uma recompensa. O sistema parece ter medo de que ele morra. Até o próprio cara não ficou preocupado quando quase morreu em uma ilusão. Parece que o segundo clone é o verdadeiro. Ele ativou o silenciador completamente silencioso novamente. Ele começou a bater nas paredes. Durante a luta, esse zumbi já havia percebido que as ilusões de ruído não estavam mais funcionando com o cara. Ele se perguntou o que o zumbi-chefe estava fazendo novamente. Mas o chefe zumbi usou outra habilidade sua. Ondas sonoras começaram a se formar sobre ele. O garoto estava confuso. Usou seis pontos de melhoria e subiu para o nível 26. Agora ele não tem pontos de melhoria disponíveis. Ele também ganhou uma habilidade passiva chamada Chasing the Wind First Class. Ela permite que o jogador se mova na velocidade de balas, projéteis, mísseis ou outras armas disparadas. Ele também ganhou uma habilidade passiva chamada Ultrapassagem Sinuosa. Se o nível do oponente for maior ou igual ao do usuário, ele receberá place e um ponto de melhoria. Se seu nível for maior que o do oponente, três pontos podem ser ganhos. A cada cinco níveis acima do usuário, um ponto é reduzido. E agora, você pode obter pontos de melhoria por matar qualquer inimigo. A aparência do chefe zumbi foi alterada. O mais provável é que o zumbi tenha percebido que suas habilidades de zumbificação não estavam funcionando com o cara e decidiu usá-las em si mesmo. Parece funcionar como um bônus que aumenta multigenicamente a força física. Agora, esse zumbi parecia completamente diferente. De repente, ele apareceu atrás do protagonista. Yan Shen notou que esse zumbi havia se tornado muito mais rápido do que antes. O sistema enviou um aviso de que ele foi infectado com veneno de zumbi. Antes que a escala de veneno se encha, ele precisa usar seus pontos de aprimoramento para reduzir e subir de nível. Essa é a beleza de usar pontos de aprimoramento. O cara já percebeu que não pode abater esse zumbi. Ele usou todos os pontos e não há mais suprimentos. Mas agora ela podia ver o nível desse cara. O zumbi do rock'n'roll estava no nível 35. A diferença acaba não sendo tão grande quanto o protagonista pensava. O combate corpo a corpo não se encaixa aqui, portanto, é preciso manter distância. Sua bala voou da cena da batalha. O zumbi a agarrou. Um homem apareceu no mesmo local. O zumbi lhe deu um tapa na cara. O protagonista começou a cuspir sangue. A barra de veneno de zumbi ainda estava aumentando. E a barra de saúde estava diminuindo. Esse zumbi não apenas percebe seu flash, mas também acompanha a velocidade da bala. Sua habilidade recém-adquirida de perseguição pelo vento é ainda pior em termos de dano perdido. Esse chefe é de nível A, mas é muito forte. Se ele não consegue mais manter distância, então precisamos ser mais duros. O chefe zumbi é muito difícil. Se você não conseguir arrancar a cabeça dele com um único golpe, não vale a pena continuar. Ele precisa terminar antes que a escala de veneno se encha. Nenhuma de suas armas consegue penetrar no crânio de um zumbi. Até mesmo a lança Thunderfire, que perfura a armadura, é inútil no combate corpo a corpo. Ele chegou tão longe que simplesmente não pode morrer. Ele precisava fazer alguma coisa com urgência. A escala de veneno dos zumbis estava quase cheia. E então, de repente, ele se lembrou do tendão de glória. No entanto, esse tendão é usado para arremessar em conjunto com a lança Thunderfire. Você pode tentar redirecionar o poder e usá-lo em combate próximo. Quando o tendão é ativado, ele tem tempo para se recuperar. Portanto, vocês só têm uma chance. Mesmo que usar o punho como uma lança signifique arriscar sua vida. Mas para alcançar o próximo nível, você precisa fazer isso. Ele a atingirá com toda a sua força. Seu soco foi explosivo. Mesmo depois de um golpe desses, esse zumbi definitivamente não conseguiria sobreviver. Tudo o que restou dele foram duas pernas. O sistema relatou que o baixo foi destruído. E o cara também recebeu 10 pontos de melhoria. Atualmente, ele tem 10 pontos de melhoria disponíveis. Ele sentiu que a escala de veneno estava quase cheia. Então deveria receber o debuff e melhorar o quanto antes. O sistema informou que o nível havia sido elevado para 35. Ele também gastou 9 pontos para eliminar o veneno. Agora ele tinha um ponto disponível. Ele ganhou uma habilidade chamada tiro aprimorado. Cada rodada consome 3 unidades de energia. As balas normais têm recuo aumentado. Em projéteis perfurantes, maior penetração. As bombas incendiárias têm um efeito de ignição aprimorado. Os explosivos têm um efeito de detonação aprimorado. E o flash tem um efeito ofuscante aprimorado. Quanto mais alto for o nível, mais forte será o efeito. Ele agora tem uma escala de energia amarela. Quando a unidade de energia chega a 100, é suficiente para usar um carregador de 30 cartuchos. O cara acha que essa habilidade é muito boa. Ele também ganhou um núcleo de zumbi. Quando o núcleo zumbi é ativado, o usuário pode controlar temporariamente zumbis de baixo nível e zumbis que não são da elite. Uma unidade de energia é consumida a cada segundo. Depois de concluir determinadas tarefas, o usuário poderá aprimorar a habilidade com pontos de aprimoramento. Ele tinha um núcleo de zumbi em suas mãos. O protagonista lutou por sua vida ou valeu a pena. Ele ouviu tiros. Era lógico supor que a cidade estava sendo atacada. Um soldado disse que esses velhos canhões não podiam defender a cidade. As falanges foram destruídas pelas marionetes zumbis. Restava apenas uma. E os combatentes da família de fãs estavam fora de serviço. Ele pediu que pelo menos dois soldados zumbis de alto nível fossem enviados a ele. Uma criatura que parecia um dragão já estava voando em direção a eles para encontrá-los. O homem disse para não ter medo e acabar com ele. O soldado, no entanto, não entendia por que ele arriscaria sua vida por mil yuans por mês. No início, ele achava que trabalhar na defesa aérea era fácil. Afinal, ele acreditava que os zumbis voadores não existiam. E agora o cara percebeu que estava acabado. Mas de repente, o zumbi voador foi atacado por um homem. Esse homem tinha o tamanho de um zumbi voador. No fim das contas, foi um ataque duplo de Baoshan. A elite do esquadrão de choque até hoje. Ele sai vitorioso em batalhas contra zumbis. E é um dos dez melhores em Shuguan, junto com Olsen. Eles se abraçaram, pois estavam felizes por terem sido salvos. Mas, infelizmente, todas essas concepções eram errôneas. Diante de seus próprios olhos, eles cortaram o homem ao meio. O homem não podia acreditar que havia sido ferido por um lagarto fedorento. No mês seguinte, ele passa de um B-plois para um A. E é aí que acontece. Ele não pensou em tolerar isso. Ele não consegue acreditar que aquele lagarto fedorento o está fazendo virar. Ele se transformou em sua forma de zumbi. O nível de zumbificação era de 99%. Embora ele não fosse danificado por zumbis como um soldado zumbi de nível baixo. Mas manter esse nível de zumbificação era uma tarefa difícil até mesmo para ele. Um dos dez melhores. Felizmente, a luta logo terminaria. O zumbi queria atacar novamente. Um homem não cairá nesse truque duas vezes. Ele pode não se importar em praticar com esse zumbi ainda. Mas está com pressa. Ele o mandará direto para o inferno. Houve uma explosão. Ele observou a queda do zumbi voador. O soco que levei esmagou sua cabeça com certeza. E ele está morto. O soldado disse que explodir coisas diretamente de suas luvas é muito legal. Dizem que ele pode aumentar a potência de uma explosão infundindo energia zumbi nela. É um verdadeiro canhão humano. Quando uma pessoa com esse tipo de poder está por perto, ele não consegue relaxar tranquilamente. Mas infelizmente, esse não foi o fim da história. Esse zumbi voador não era apenas o mesmo, mas também enviou um ataque de chamas azuis contra eles. O fogo derreteu até o asfalto. Acabou porque ele não pode se curar. O nível de zumbificação anterior era de 99%. Mesmo que ele usasse a zumbificação um pouco para se curar, ele se tornaria um zumbi completo. Ele não conseguia entender como era possível que a cabeça desse zumbi ainda estivesse lá. É aqui que ele está realmente preso hoje. Mas é melhor ser queimado do que se transformar em um zumbi e ficar contra seu povo. O homem havia aceitado mentalmente sua morte. Ele até admitiu que não era bom o suficiente. Mas algo estava se movendo em direção a esse lugar com grande velocidade. O zumbi voador também percebeu. Era Yanjan. Ele usou sua habilidade para cortar esse zumbi. O sistema notificou que o dragão de fogo de classificação B+, havia sido destruído. Ele recebeu dois pontos de aprimoramento por isso. E agora, ele tinha três pontos de melhoria disponíveis. Ele também recebeu um núcleo de karma. Um ponto de melhoria deve ser usado para melhorar o alvo designado para a liberação subsequente do fogo do karma. Baal Shan não entendia como ele não conseguia dominar esse zumbi voador com 99% de zumbificação. Mas esse cara conseguia. Esse cara é realmente muito forte. Mas essa espada não é boa, pois não consegue resistir a um ataque rápido. Ele precisa trocar sua espada. De repente, o cara estava sendo aclamado como um herói. Ele não esperava que Baal Shan ainda estivesse vivo. O homem respondeu que, mesmo sendo um soldado zumbi, ele não achava que seria ferido dessa forma. Seu sangue é espesso. Por isso, ele conseguiu durar mais tempo. Yanjan perguntou se ele precisava ser levado para o hospital ou se poderia sair sozinho. O homem respondeu que não havia necessidade de fazer isso. Eles não são zumbis. Os zumbis podem sobreviver com apenas um tronco cerebral. E para os humanos, a automedicação que vai além de seu corpo é inútil. Ele não conseguirá chegar ao hospital. Ele queria expressar sua gratidão e admiração a esse garoto. Mas já era tarde demais. Ele pediu que lhe fizesse um favor, colocando uma bala em seu tronco cerebral, para que ele não se transformasse em um zumbi e machucasse as pessoas. O sistema explicou que o alvo tinha uma escala de saúde abaixo de 20% e que as condições atendiam aos requisitos. Primeiro, o lacaio atual, Fang Shell Dog, deve ser liberado. E após a melhoria, o alvo se recuperaria e seria aprimorado em um nível. De repente, uma luz dourada apareceu. O homem acordou. Ele imediatamente gritou para o anfitrião. Ele também notou que o corpo já havia se recuperado. O homem presumiu que se tratava de um presente do proprietário. Ele também não entendia por que continuava dizendo a palavra mestre. Ele se sente constrangido, mas também um pouco tentado. Ele não sabia para onde o mestre tinha ido. O protagonista estava na porta da loja de armas dela. O vendedor de armas já disse a esse garoto da última vez para ficar de olhos abertos. Será que ele quer ser expulso daqui novamente? Mas ele apenas cobriu o rosto com a mão e quase riu. O cara explicou que tinha algumas coisas legais e que gostaria que o proprietário as avaliasse. Se o preço fosse justo, ele as venderia. Da última vez, o garoto estava vestido como guarda. O homem não o tinha visto antes, então presumiu que fosse um recruta. É difícil para um recruta como ele coletar equipamentos básicos. Portanto, a qualidade dessas coisas será baixa. Então o homem o expulsou novamente. Mas o protagonista enfiou a lendária arma de John em seu rosto. O homem ficou indignado e perguntou se o bastardo havia perdido o medo. O cara perguntou se ele não queria dar uma olhada mais de perto. Mas não há nem mesmo algo para se olhar. Mesmo que você olhe para o lixo mil vezes, ele continuará sendo lixo. Mas havia um brilho dourado saindo da arma. Ele não esperava que um brilho tão forte viesse de uma arma tão ruim. Será que é mesmo uma arma lendária? Ele ofereceu 50 ao garoto. Como um pedido de desculpas por ter sido grosseiro com o garoto da última vez, ele aceitaria o dinheiro com prejuízo. Se esse idiota concordar, mais tarde ele poderá injetar energia zumbi nessa bela arma. E quando ele virar as costas, você poderá vendê-la por 60 mil soldados zumbis. É muito fácil e lucrativo. Mas o cara me pediu para acrescentar mais um zero no final. Ele venderá essa arma por 500 mil. O lojista disse que o roubaria. Ele não pode se rebaixar assim. Ele pode até deixar que o cara o mate, mas não aceitará essa arma. Um momento depois, ele lhe ofereceu 5 milhões. Se ele tivesse um bom produto, poderia vendê-lo a esse lojista. Ele finalmente sentiu o cheiro de dinheiro. As portas da loja se abriram. Era Fang Shuo. Um soldado zumbi de classificação C+. Ao seu redor, havia dois soldados zumbis de classificação B e B. Fang Shuo disse ao velho que era hora de pagar por este mês. O lojista disse ao protagonista para ir embora, pois a loja estava fechando. Yang Zhen ficou chocado com o fato de que, nesse mundo pós-apocalíptico, além dos impostos, ele tinha que pagar por proteção. As pessoas da família de fãs precisam receber uma lição. Mas o lojista o impediu e o orientou a não ser tão impulsivo. É melhor ele ir embora agora. Afinal, ele ouviu o lojista e queria ir embora, mas foi impedido. Fang Shuo disse para pagar e obter proteção. Se ele não deixar o protagonista ir agora, ele estará de joelhos, chorando e implorando para que ele vá embora. Ninguém jamais se atreveu a falar com ele dessa forma. Esse bastardo está realmente cansado de viver. O lojista explicou que o garoto era apenas um recruta que não conhecia as regras. Era melhor falar com seus superiores e pedir que lhe dessem uma bronca. Esse cara pode ir embora, mas o lojista está jogando água nos ouvidos deles há três meses. Deixa a filha dele entrar e entretê-los. O homem explicou que sua filha tinha problemas nas pernas, além de dívidas. Ele pediu para ser deixado em paz. Mas ele não se importava. Outras mulheres eram suficientes para uma mudança. Ele reconheceu imediatamente a escória da família de fãs. O cara nunca duvidou que eles fossem todos anormais. Ele ordenou que seus guarda-costas batessem nesse garoto. O lojista pediu novamente para deixá-lo ir porque ele nem sequer é um soldado zumbi. Esse garoto é uma pessoa comum. Ele não aguenta os golpes deles. Mas o punho desse guarda-costas é tão rápido que ele nem sentirá dor. Ele atingiu o protagonista. Esse golpe iniciou a destruição da loja de armas. Feng Shui apenas ordenou que ele batesse nele, não que destruísse a loja. Da próxima vez, ele coletaria o tesouro. Ele viu que o homem começou a tremer. Isso foi surpreendente, pois não era a primeira vez que ele matava um homem. Mas ele sentiu uma sensação estranha em seu braço. É muito estranho. O protagonista explicou que se tratava de um senso de pressão de classe. O homem começou a gritar e queria golpeá-lo novamente. Mas o protagonista não estava mais disposto a suportar outro golpe. Ele não entendia o que tinha acabado de acontecer. Por que uma pessoa comum sem energia zumbi poderia matar um soldado zumbi de nível B em poucos segundos? Outro guarda-costas também pulou sobre o garoto para matá-lo. Só que ele também não conseguia fazer isso. Feng Shui começou a tremer e disse que não podia tocá-lo. Ele é parente do chefe da cidade, Feng Xiao. Se ele se atrever a tocá-lo, a família Feng enviará alguns soldados zumbis de alto nível atrás dele. E eles o matarão. Nan Yi falou sobre isso antes. Sobre soldados zumbis de alto nível. Mas eles não descobriram nada específico. É mais fácil perguntar ao garoto da família de fãs. É claro que, toda vez que ele menciona o nome de Feng Xiao, esses idiotas ficam imediatamente assustados. Ele usa essa oportunidade para manipular o protagonista. A família de fãs vai até encontrar todos os seus conhecidos e matá-los. Mas o protagonista não ouviu o fim de suas ameaças e lhe deu um soco no rosto. A barra de saúde de Feng Shui caiu para 21%. Se o cara não calculasse o próximo ataque, ele definitivamente o mataria. Ele queria fazer desse Feng Shui seu servo para obter todas as informações úteis. Ele se virou para o lojista e perguntou se ele queria se vingar deles. Mas o lojista não queria fazer isso. Quando ele vê pessoas da família fãs, tem até medo de olhar para elas. Mas, por outro lado, ele tinha uma oportunidade tão grande que não pensou em deixá-la passar. Depois de meia hora, ele finalmente terminou. Acontece que bater nas pessoas é muito cansativo. Mas é muito gratificante. O nível de saúde do sujeito era de 5%. O protagonista deixou de lado o lacaio permanente Baoshan. Depois de conseguir um novo lacaio Feng Shuo. Mas foi usado um ponto de melhoria. Ele ainda tinha três pontos de melhoria. Sua saúde agora está totalmente restabelecida. Ele também chamou imediatamente o rapaz de seu mestre. Ele começou a se curvar e pedir desculpas por sua tolice e desrespeito. De agora em diante, ele daria tudo de si para servir ao seu mestre. O lojista parou de perceber o que estava acontecendo. Ele morava aqui há 10 anos e nunca tinha visto as pessoas e famílias da fundação se curvarem diante de um forasteiro como esse. Ele não entendia por que esse arrogante e prepotente Feng Shuo estava subitamente agindo como um cachorro. O protagonista ordenou que ele contasse tudo o que sabe sobre a família fã. Depois de um tempo, descobriu-se que esse garoto sabia muito pouco. Como resultado, ele estará mais próximo de Qin Shi Huang Ji do que esses dois. Ele começou a gritar que era muito inútil e que iria espiar seus pecados. O protagonista disse que não valia a pena. No mínimo, ele ficou sabendo da existência da necrópole. A necrópole é um ótimo lugar para subir de nível. Além disso, lá há zumbis e equipamentos de nível superior. Acontece que, quando ele alcançasse a classificação S e acabasse com o Feng Shiao, tudo estaria terminado. Mas a questão era se ele seria capaz de dominar os guardas do Feng Shiao de nível S. O cara respondeu que poderia fazer isso. O logista explicou que a cidade estava cheia de pessoas que odiavam Feng Shiao. No entanto, ninguém tinha sido capaz de matá-la. E havia um assassino de classe S antes, mas ele falhou. O poder das pessoas que cercam Feng Shiao ainda é desconhecido. Mas como o protagonista nunca considerou que, mesmo que Feng Shiao morra, o poder da família Feng será enfraquecido. Fora da cidade, os zumbis se aproveitarão da situação. Ele realmente não havia pensado nisso. Ela matou muitas pessoas inocentes ao longo dos anos, inclusive a família dele. Ou eles farão um tratado de paz para acabar com esse apocalipse, ou encontrarão um líder mais adequado. Caso contrário, pode haver mais caos. Mas não importa o que aconteça, ele é apenas uma figura menor que abriu uma loja de armas. O que fazer? Cabe ao protagonista decidir. Ele lhe entregou uma espécie de caixa. É um presente para o garoto. Foi feito anos atrás com um material de necrópole. Esse presente deve servir perfeitamente para ele. Ele recebeu uma pistola SIG de necrópole. A maior parte dessa arma foi feita com materiais especiais da necrópole. A arma é caracterizada pela alta durabilidade. Com ela, é possível até mesmo penetrar no crânio de um zumbi. Ele também obteve as claimers da necrópole. A maioria dessas armas também foi feita com materiais especiais da necrópole. Essa arma tem uma lâmina extremamente afiada. E agora eles estavam perto de uma necrópole de nível A. Pelo menos agora ele sabia onde ficava a necrópole em si. Ele ordenou que guardassem a entrada e não deixassem ninguém entrar. Ele pode escolher o nível de dificuldade. No normal, você pode usar todas as habilidades e equipamentos. As recompensas são normais. No nível épico, somente o tiro aprimorado pode ser usado. A força física é de 50%. As recompensas são muito altas. No nível catastrófico, você não pode usar habilidades ativas e passivas. Nesse nível, ele será a pessoa mais normal em termos de força física. E a recompensa é a mais alta. As condições adicionais são que não haja aliados ao seu redor em um raio de 50 metros. E que você precise destruir os inimigos em uma hora. Há também um bônus adicional anexado. O cara descobriu que era uma cópia de um jogo que ele jogava quando era criança. As recompensas regulares são mais ou menos e no nível catastrófico, você pode morrer. Ele escolheu o nível épico. Ele pode até sentir essa forte energia zumbi. O cara não consegue nem imaginar o que há lá embaixo. Lembrando-se das palavras de seu avô, ele acha que é muito cedo para pensar em matar Fang Xiao. Ele precisa ter um trunfo na manga antes de fazer qualquer coisa. Quando chegar ao nível S, ele voltará a fazer isso. Ele abriu a porta para finalmente ver o que diabos estava por trás dela. Depois de abrir a porta, o homem caiu. Ele iniciou uma missão na qual tinha de matar o chefe de estado. Até que conseguisse fazer isso, o cara não poderia sair da necrópole. Um oficial militar apareceu na frente dele e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ele disse ao soldado Yan Zheng para se levantar. O militar também perguntou onde estavam seu uniforme e suas armas em geral. Ela parecia estar vestida com essas roupas, apenas saindo de férias. E aqui estava ele entre os outros soldados. Havia muitos desses soldados? Acontece que essa é uma cópia do cenário da Segunda Guerra Mundial. O homem lhe entregou outra arma. Mas então ele ficou surpreso quando viu o equipamento do personagem principal. O homem perguntou onde ele conseguiu todas essas coisas. Yan Zheng perguntou se ele realmente queria saber. Ele comprou tudo de seu avô e está completamente imbuído de energia zumbi. Ele tinha acabado de retirá-lo do arsenal e o substituiu. Ele estava usando um capacete e um colete à prova de balas. Pistola SIG Necrópolis. Um fuzil de assalto SCAR. E um silenciador completamente silencioso havia sido ativado. Eles não entenderam nada do que ele havia acabado de dizer. Assim, eles começaram a se preparar para o pouso. Mas depois começaram a atirar neles. Apenas um homem conseguiu desembarcar do barco. Ele não esperava ser o único sobrevivente no barco número 7. Mas ele também tinha um protagonista ao seu lado. O homem gritou de surpresa. O garoto perguntou o que havia acontecido. O soldado respondeu que o cara o havia assustado e também perguntou para onde tinha ido seu capacete. Yan Zheng respondeu que a ilusão o havia escondido. O soldado não entendeu nada. Como os tanques não conseguem passar por essas barreiras, essas metralhadoras MG42 representam uma grande ameaça para essa infantaria. Ele disse ao soldado para esperar a metralhadora se reagrupar e segui-la. Mas o garoto ao lado dele havia desaparecido. Ele começou a correr em meio às balas. Então ele se levantou. Outros não conseguiam descobrir se ele era humano ou não. Ele quase conseguiu pular, mas ele se esqueceu de algo. Ele bateu na parede. O cara esqueceu que a força física tem um debuff de 50%. Caso contrário, ele poderia ter simplesmente pulado. Outros não perceberam o que havia acabado de acontecer. O homem olhou para fora. Mas antes que ele pudesse fazer algo a respeito, o protagonista o jogou no chão. As tropas inimigas eram de fato zumbis. Depois disso, ele entrou em contato com as tropas inimigas. Ele começou a disparar contra eles e sua barra de energia começou a diminuir. O protagonista lidou com eles rapidamente. No grupo seguinte de pessoas, ele começou a jogar granadas. É bom que ele tenha adquirido muitas coisas daquele avô. Uma enorme explosão soou. O zumbi começou a morder o soldado. Eles começaram a atirar nele. O homem não entendeu e perguntou ao capitão o que estava acontecendo e por que era tão difícil matá-lo. O capitão respondeu que também não tinha ideia do que estava acontecendo. O capitão respondeu que também não fazia ideia. Essa é a primeira vez que ele vê essa diferença de potência. Eles quase comandavam a empresa inteira. E ele é apenas uma dúzia deles. Ele está sem balas, assim como o outro homem. Ele sugeriu ao capitão que eles se retirassem, mas eles não podem fazer isso, pois a criatura é muito rápida. Ele ainda pode lutar. Embora ele tenha dito isso, seu corpo ficou dormente. Mas esse zumbi já havia sido morto. Ele se virou para ver quem havia feito isso. Como esperado, era o personagem principal. Ele usou uma espingarda com energia de zumbi. Ele explicou que esses caras são zumbis e que para matá-los, ela precisa esmagar o tronco cerebral deles, ou simplesmente esmagar o crânio. O homem não entendia que tipo de canhão era aquele, cuja potência era igual a de um projétil de pequeno calibre. O homem achou que eles finalmente estavam salvos. Mas no mesmo instante, ele foi esmagado por um zumbi. Era um major da elite imperial. Um zumbi de nível 40. O zumbi queria tocar o soldado. Mas o protagonista não permitiu que isso acontecesse. Ele disse ao soldado para sair daqui rapidamente e para o mais longe possível. Ele começou a atirar. Mas a parede cobriu todos os seus chutes. Ele derrubou o muro de pedra. O homem pulou para trás por causa das pedras que o atingiram. O major zumbi chamou a parede novamente, pois pressentiu algo. O garoto atacou o zumbi novamente. Ele começou a atirar em voo novamente. Mas esse zumbi não era tão fácil de se aproximar. Ele aterrissou no chão e começou a atirar novamente. A bala voadora foi capaz de penetrar na cúpula de pedra. A bala conseguiu até mesmo arrancar parte de seu corpo. Mas a perspectiva não está funcionando, então ele precisa recarregar. Antes que o homem pudesse fazer qualquer coisa, um punho já estava voando em sua direção. Felizmente, seus instintos eram mais rápidos e ele foi capaz de se defender com uma arma. Esse traje é muito poderoso. E as armas antigas serão inúteis contra ele. Olhando para o zumbi, ele percebeu que o major tinha acabado de ganhar tempo para se curar. O cara quebrou a mão de pedra. O major zumbi invocou espinhos de pedra ao redor do homem. Yan Zheng conseguiu se desviar deles de alguma forma. Ele começou a atirar novamente. Agora os zumbis foram convocados por uma infinidade de paredes de pedra. Ele ajudou a parar a bala do protagonista. Mas não foi por muito tempo. Esses tiros o privaram de dois braços e uma perna. Depois disso, a arma do protagonista se aproximou do rosto do zumbi. O zumbi, por outro lado, invocou uma enorme mão de pedra. O cara não conseguia acreditar que esse zumbi tinha decidido morrer com ele. A mão se fechou. Mas o cara foi capaz de cortar o braço e derrotar um zumbi major de nível 40. Ele obteve seis pontos de melhoria e agora tem nove pontos disponíveis. E alguém já o estava observando? Para a surpresa de Nan Yue, era o irmão de Nan Yue, cujo nome era Nan Feng. O homem achou isso muito interessante. Seu nível era desconhecido. Ele tinha um núcleo de zumbi em suas mãos. Na necrópole, não basta usar o tiro aprimorado. Após a atualização, esse núcleo não funcionará. Ele decidiu guardá-lo, pois esse núcleo ainda poderia ser necessário. Ele usou sete pontos para fazer o upgrade, deixando os outros dois pontos de sobra. O sistema informou que seu nível havia subido para o quadragésimo segundo. Uma porta de metal apareceu na frente dele. O sistema o informou que a primeira etapa havia sido concluída e que ele deveria passar para a próxima. Um tanque Sherman apareceu na frente dele. Se houver um tanque pesado tigre alemão emboscado em algum lugar próximo, esse Sherman já passou. O homem disse ao protagonista para se esconder rapidamente, pois aqui não é seguro. Mas esse tanque foi imediatamente explodido. Naquele momento, o protagonista refletiu sobre o fato de que ele pode ter se atrapalhado todo. Foi aí que o tanque de tigre entrou em cena. Esse tanque é lento. Portanto, sua vantagem é a mobilidade. Eles atacarão por esse lado e os outros pela cidade. Mas já havia outro tanque esperando por eles lá. O tigre começou a atirar. Outro Sherman foi destruído. O pelotão de tanques da cidade foi destruído. Cabe a seus pelotões destruir o tigre. Dois tigres estavam à frente. Eles abririam fogo para distraí-los. Sherman começou a atirar. Tiger também estava atirando. Sherman se aproximou e fez pontaria para atirar. Esse ataque foi bem sucedido. O militar disse, Você precisa disparar mais um tiro para acabar com ele. Mas no mesmo instante, ele foi atacado por um tigre. O homem que estava lidando com o tigre percebeu algo. Ainda há pessoas que dirigem o Sherman. Mas era um modelo de tanque que ninguém nunca tinha visto antes. Mas, como se viu, isso não importava, pois nenhum tanque poderia penetrar em seu poderoso tigre. O homem recebeu ordem para atirar. Mas esse ataque não conseguiu danificar seriamente o novo modelo de tanque de forma alguma. O homem ficou chocado com o fato de o tanque não ter sido atingido. Agora é a vez do protagonista. Ele disparou um tiro. Foi uma granada de tanque que explodiu o tigre. Mas depois ele escondeu o tanque. Ainda bem que ele deixou os pontos para depois. Esse era o tanque que ele roubou da família Fan e conseguiu melhorá-lo para um. Mas, surpreendentemente, os inimigos não eram zumbis. Um exército de elite de zumbis parecia estar lá dentro. O homem não conseguia acreditar que havia destruído o tigre deles. Quando era emboscado, o homem o explodia em pedacinhos. O protagonista já os estava observando. Ele usou sua habilidade. Depois disso, o garoto fez o tanque disparar. E um tigre já havia sido queimado. Um homem gritou, atirando no protagonista que estava lá dentro. Mas ele não consegue mais arremessar. O homem perguntou ao coronel por que ele havia mobilizado toda a companhia de tigres de forma tão abrupta. O que estava acontecendo na cidade em geral? O coronel explicou que um pelotão inteiro de tanques de tigres havia sido destruído. Até mesmo os tigres reais estão vindo para o resgate. Um homem informou que havia tanques inimigos dois quilômetros à frente. Não há necessidade de ficar nervoso aqui. Isso está dentro da faixa máxima de avanço. O tanque do protagonista é atingido? Esse tanque atingiu todos os tigres, exceto o tigre real. Esse tigre real é realmente difícil, pois é o único que não explodiu. De repente, o tigre real começou a atacar. Ele se transformou em um zumbi de nível 50. Tanque Rei das Aranhas. O cara apontou que essa torre é uma cópia direta de seu tanque. O tanque disparou. E o personagem principal apareceu. Pelo que parece, o ponto cego deve ser a parte superior. Sob as ordens do garoto, o tanque começou a disparar novamente. A granada quase atingiu o tanque zumbi, mas ele recuou. A base do tanque zumbi agarrou o tanque que o estava atacando. Ele começou a girar o tanque do personagem principal. O garoto percebeu que essa coisa ia esmagar ele e o tanque em pedaços. Seu tanque desapareceu novamente. Ele agarrou os tentáculos zumbis do tanque. Depois disso, o cara pulou de volta para uma distância segura. Várias bombas já haviam sido colocadas no tanque. Houve uma explosão. O tanque estava pegando fogo, mas o aviso de destruição ainda não havia sido dado. Acontece que ele ainda está vivo. Com a ajuda de seus tentáculos, ele começou a se aproximar dos outros tigres. Mas Yan Zheng não vai esperar que o tanque se transforme. Precisamos acabar com esse zumbi agora mesmo. Uma espécie de silhueta apareceu ali. Havia um avô. O cara não esperava que fosse o avô de Feng Mao. De repente, ele se transformou em um zumbi aqui. Depois, Feng Mao e seus aldeões também se transformaram. Esses dedos imóveis começaram a segurar as pernas do protagonista. Havia canhões apontados para ele. Houve uma grande explosão. O zumbi já achava que tinha vencido. Mas o garoto não pensou assim. Ele começou a se embrenhar entre os tentáculos. Depois disso, ele apareceu bem na frente do zumbi e quis atacá-lo. Era óbvio que ele não queria matar esse avô. Mas ele tinha que fazer isso. Agora, a cabeça do avô estava deitada na frente dos pés do protagonista. O avô reconheceu que se tratava de Yanzen. O homem imediatamente perguntou sobre Yan Xiaoqi. O vovô imediatamente se lembrou da garota e disse que tinha que salvar Xiaoqi. Mas, diante de seus olhos, alguém explodiu a cabeça de seu avô. O sistema informou que o zumbi foi destruído e ele recebeu nove pontos de melhoria. Agora, ele tem dez pontos de melhoria disponíveis. Ele se virou imediatamente para ver quem havia feito isso. Nan Feng apareceu lá e disse que não era o estilo de um homem mostrar gentileza com os zumbis. Ele se apresentou e disse que era a primeira vez que estavam se vendo. O garoto também deve estar familiarizado com sua irmã mais nova, cujo nome é Nan Yue. Yan Zhen explicou que cabe a ele decidir se deve ou não matar alguém. Ele não precisa fazer isso pelo personagem principal. Nan Feng disse que ele parecia muito ameaçador. Mas o homem não veio aqui para antagonizar. Afinal de contas, eles têm um inimigo em comum. E é uma família de fãs. Quando o protagonista terminar de fazer tudo isso, eles se encontrarão no ninho da águia. Uma porta apareceu na frente dele. Nan Feng estará esperando por ele. O cara acha que há uma pegadinha. Ele também usou os pontos de melhoria para subir para o nível 50. Mas isso não importa agora. Porque agora ele tem que passar por tudo. Mas dessa vez ele estava em um avião. Parece que haverá uma batalha aérea nesse nível. Ele se perguntou quantos pontos seriam necessários para atualizar um caça comum da Segunda Guerra Mundial para um caça de quinta geração. Ele deve ter pontos suficientes para fazer isso. O sistema enviou uma notificação de que dois pontos de melhoria haviam sido usados. Ele tem oito pontos disponíveis e foi premiado com um caça F-22. O piloto já achava que estava alucinando, pois não percebia o que tinha acabado de acontecer. Mas ele foi morto imediatamente. Os caças inimigos já estavam voando contra eles. O homem ordenou que todos se dispersassem. Um caça inimigo detectou um modelo não identificado e agora esse caça é seu ataque prioritário. Eles ainda lamentarão o fato de quererem atacar o protagonista de frente. Este alvo não identificado estava na mira. Ele não vai escapar agora. Mesmo assim ele conseguiu escapar. Agora está fora do alcance dos zeros. Eles não sabiam o que deveriam fazer, pois esse alvo não identificado parecia ter desaparecido nas nuvens. Com essa atitude, eles poderiam estar em desvantagem. E a posição deles é realmente desvantajosa. O homem não entendia quem os estava atacando ou de onde vinha o ataque. Não havia ninguém à vista. Outro caça inimigo foi destruído. A longa distância de mísseis arar supersônicos, esses destroços não podem se esconder. Outro míssil supersônico foi apontado para os caças inimigos. E ela acertou em cheio. Os mísseis estão chegando até eles. Eles já perderam oito caças. Mas o fogo parou surpreendentemente. No fim das contas, o personagem principal ficou sem foguetes. Em seguida, ele decidiu dar a eles uma luta a curta distância. Ele começou a se aproximar deles e a atirar. Graças ao seu ataque, outro caça foi destruído. Um caça inimigo já estava voando atrás dele. E ele não estava sozinho. Eles abriram fogo para matar. Mas o lutador do protagonista se esquivou hábilmente desses ataques. Ninguém podia acreditar que ele fosse realmente capaz de tal manobra. Depois disso, o garoto se livrou de outro lutador novamente. Ele eliminou todos eles. Mas não há mais cartuchos. O próximo grupo de inimigos terá de ser derrotado com seus punhos. Ele também já começou a ser alvejado. O sistema informou que se tratava de um zumbi de nível 60. Um caça de quinta geração. Assim que ficou sem munição, um caça de quinta geração foi lançado como inimigo. O protagonista começou a voar para longe. Mas o lutador zumbi não pensou em deixá-lo ir tão facilmente. Ele fez o truque novamente para se esquivar do míssil. Depois disso, ele se viu atrás de um lutador zumbi. Esse é um assunto diferente. O protagonista também disparou um míssil. O lutador zumbi também se esquivou desse míssil. O zumbi já estava em cima dele. O garoto admitiu que tem uma capacidade de manobra assustadora. O lutador zumbi abriu fogo. Esses ataques destruíram completamente o jato de combate do protagonista. E algo já estava voando em direção ao lutador zumbi. Era uma bala. Ele trocou o projétil e conseguiu se esquivar. Ele deu a esse zumbi um belo presente na forma de uma bomba. Depois disso, o garoto colocou mais algumas bombas nesse zumbi. Houve várias explosões. O garoto estava caindo. Mas o sistema ainda não tinha enviado uma notificação de morte de zumbi. Como ele conseguiu sobreviver depois disso? Entre a fumaça, podia-se ver a silhueta de alguém voando. O sistema informou que se tratava de um zumbi de nível 60. O rei do dragão das sombras. Acontece que esse chefe tem um segundo estágio. O rei dragão das sombras se preparou para atacar o garoto. É uma pena que ele ainda tenha um debuff que enfraquece sua força física. Mesmo assim, esse rei dragão das sombras definitivamente não seria capaz de lidar com o ataque do personagem principal. Uma arma apareceu em sua mão e ele disparou. Graças à bala, ele conseguiu se esquivar desse ataque esmagador. Mas o ataque do protagonista foi redirecionado para o chão. O garoto teve que se cobrir, pois esse ataque foi muito destrutivo e cegante. Foi uma explosão muito forte. Uma enorme marca de explosão foi deixada no chão. O cara olhou para tudo isso com um horror e até retirou suas palavras. Mesmo com o debuff, esse dragão foi capaz de resistir a uma explosão como uma bomba nuclear. E agora, o rei dragão das sombras já estava voando em sua direção. Embora ele não possa usar a segunda habilidade, isso significa que ele tem tempo de recarga. Ele tirará proveito disso. Ele usou um sinalizador de fogo. Essas balas nem sequer causaram muito dano a ele. O garoto estava bem acima das mandíbulas do dragão das sombras que estava pronto para comê-lo. Felizmente, ele teve tempo de trocar de lugar com essas balas. Ele usou a habilidade de tiro explosivo. Houve uma explosão. Esses ataques funcionaram contra o dragão. Mas ele começou a se regenerar rapidamente. Sua pele grossa absorve facilmente os danos e se regenera muito rapidamente. Parece que, se não destruirmos seu núcleo, não conseguiremos derrotá-lo com certeza. Mas o problema é que ele tem muitos núcleos. Eles devem ter dividido o núcleo em fragmentos para que ele não possa ser derrotado em um único golpe. Quanto mais alto o nível dos zumbis, mais astutos eles são. O rei dragão das sombras começou a girar. O cara não consegue segurá-la de jeito nenhum. Ele saiu do dragão. O rei dragão das sombras se preparou para o próximo ataque. Mas esse movimento não funcionará com ele. Ele usou um sinalizador. Ele apareceu fora do caminho do ataque. O cara disse que não funcionaria. Mas aconteceu algo que ele não esperava. Ao contrário da habilidade Togo, esta tem uma gravidade super forte. O garoto usou o flash de fogo novamente. Mas de repente, sua própria bala mudou a trajetória. Ele se esquivou. Mas não esperava esse desfecho dos acontecimentos. Os dragões das sombras mais curtos queriam atacá-lo novamente. Com a gravidade por trás dele, ele não conseguirá se esquivar. Um tiro e não restará mais nada do cara. Mesmo assim, ele decidiu arriscar. Ele usou todos os pontos de aprimoramento para essa arma. Ele recebeu o revólver do jogador, de nível lendário. Essa arma dispara um número aleatório de tiros com danos e efeitos diferentes. Sendo que o menor valor de dano é equivalente a uma Magnum 500. Se for um revólver de jogador, então está em jogo. Ele usou um tiro de risco. Ele recebeu um 6. Uma fita métrica apareceu atrás dele. O ataque do protagonista e do Rei Dragão das Sombras colidiu. Houve uma grande explosão. Enquanto isso, um agente de segurança da cidade chamado Olsen estava sentado tomando café. De repente, houve um grande terremoto. A assistente de Olsen, cujo nome é Xiao Zhang, começou a gritar com seu chefe para que ele se escondesse. Mas a garota respondeu que não era um terremoto e que ela precisava sair dali. Essas vibrações vinham de longe. Elas estavam misturadas com o cheiro de um cadáver. Ela supôs que alguém do nível S estava lutando fora da cidade. A sorte está do seu lado, pois ele conseguiu repelir todos os ataques. Além disso, a atenção do chefe foi enfraquecida e a gravidade foi neutralizada. A explosão bloqueou a visão do dragão e ele conseguiu tirar vantagem do flash de fogo. Ele usou o tiro de jogo novamente. É verdade que dessa vez, ele não teve sorte alguma. A bala ricocheteou no Dragão das Sombras. O cara estava confuso. O dragão queria lançar seu ataque novamente. Yan Zheng usou o tiro de jogo novamente, aparecendo na frente de sua boca. Várias balas voaram para o interior do dragão. E dessa vez, ele tirou nota 10. Ele esperava que sua sorte não lhe faltasse. Era como se o dragão estivesse sorrindo na frente do próprio garoto. Algo começou a brilhar em seu estômago. Cada tiro disparado por Bell tem um efeito explosivo. Deixe-o experimentar a explosão de uma bomba nuclear. Pela enésima vez, a explosão soou novamente. O sistema notificou que seu oponente foi destruído. E o efeito da habilidade passiva, ultrapassagem no turno, foi ativado. Se o nível do oponente for maior que o do usuário, ele receberá pontos da seguinte forma. A diferença de nível entre ele e o oponente, mais um. Se o nível dele for maior que o do oponente, ele poderá obter até 3 pontos de melhoria para cada 5 níveis menos um. No total, ele recebeu 11 pontos de aprimoramento normais. O sistema alertou que ele havia recebido o aprimoramento lendário do Rei Dragão das Sombras. Permite que você aprimore qualquer item até o nível lendário e também oferece uma habilidade especial auxiliar. A habilidade especial Flash do Dragão do Buraco Negro desperdiça completamente a resistência e causa uma explosão de poder colossal, atraindo objetos para o centro da explosão. Quanto maior o nível, mais forte é a habilidade. Ainda assim, o primeiro aprimoramento lendário, ótimo. No entanto, no momento, devido às restrições da necrópole, ele só pode usar habilidades de tiro. E essa habilidade especial é inútil. No momento, o cara estava no nível 50. A partir do nível 50, os pontos de aprimoramento normais não são aceitos para aprimoramento do personagem. Somente pontos de aprimoramento épicos, lendários ou superiores são aceitos. De repente, uma porta enorme apareceu atrás dele. Parece que seu último chefe estará esperando do lado de fora do portão. Ele entrou. Isso parece um laboratório. Lá, o homem disse para mais uma vez verificar os dados com cuidado, porque eles têm uma apresentação iminente diante de seus superiores. Ele notou muitas cápsulas com zumbis dentro. Ele supôs que todos os zumbis do lado de fora eram realmente desse laboratório. Mas ele também notou algo. Era Anxiao Qi. Ele imediatamente pulou para essa cápsula. Depois disso, apontamos nossa arma para destruí-la. Mas alguém jogou uma tesoura nele, impedindo-o de fazer isso e arrancando a arma de suas mãos. Era um zumbi de nível Bplas, mãos de tesoura. Ele não pode usar o revólver neste momento. Se ele obtiver o valor máximo, poderá atingir acidentalmente a mulher de cabelos brancos. Ele usará uma arma fria agora. Ele disse a esse zumbi, que o chamava de mestre, que ele só tinha a indústria do cabelo. O homem disse que havia um intruso e que o alarme deveria ser ativado. O homem quase conseguiu. Mas no último momento, alguém o interrompeu. Era o Major Nanfeng. O homem perguntou o que o Major estava fazendo aqui. Nanfeng disse para deixar o pânico para trás, pois era uma ordem. O homem explicou que Majora não queria que os guardas zumbis matassem o intruso. O protagonista lidou rapidamente com esse zumbi. O Major disse que 30 segundos haviam se passado. Ele não sabe, mas por algum motivo o cara parece mais fraco agora do que durante a batalha na cidade. Será que ele estava deliberadamente restringindo a força? O cientista nem imaginava que ele se livraria do guarda tão rapidamente. Portanto, esse Major o estava seguindo. O sistema informou que ele havia recebido um ponto de melhoria normal. Mesmo assim, ele decidiu responder a esse Major. Mas a dificuldade selecionada tem alguns debuffs que enfraquecem seu poder de combate. Portanto, aqui temos que nos esforçar mais para matar os zumbis do que lá fora. O Major apenas murmurou confuso. O cara poderia simplesmente não responder se não quisesse. Não há necessidade de ser tão franco. É interessante, pois ninguém acreditava nele antes. Então o Major conhece esse intruso. Parece que ele está colaborando com o inimigo. Ele ordenou que seus cientistas tirassem a mulher de cabelos brancos da cápsula. Mas o homem explicou que isso não fazia parte de seu mandato. Ele é responsável apenas por registrar os dados e o relatório. Ele não tem autoridade para abrir as cápsulas. Mas de repente, uma arma foi apontada para ele. Ele deveria pensar duas vezes antes de responder novamente. O Major explicou que o cientista não estava mentindo. Somente o chefe tem esses direitos. Todos esses objetos se tornariam as unidades mais fortes e poderosas no futuro. O chefe não permitiria nem mesmo que alguém abrisse as cápsulas. Então, ele simplesmente atiraria na cápsula. Nan Feng explicou que essas cápsulas tinham uma proteção especial. O vidro não pode ser penetrado por nenhuma arma de calibre existente. Então, ele está apenas usando reforços. Mas de repente, a cápsula começou a se mover. Depois disso, ela desapareceu. O protagonista percebeu imediatamente que o cientista havia apertado um botão. Ele apontou a arma para seu rosto novamente e disse-lhe para sacá-la. O homem trêmulo respondeu que era tarde demais, pois a cápsula tinha acabado de ser enviada ao chefe. Se ele ousasse se aproximar dela, seria despedaçado imediatamente. O protagonista atirou no bastardo, que antes mesmo de morrer começou a rir. O Major perguntou para onde ele estava indo. O menino respondeu que estava indo resgatar a mulher de cabelos brancos. Mas seu poder de combate atual está quase chegando ao nível A. Neste momento, ele não tem chance de vencer. Chefe de nível S. Se não fosse afetado por essa penalidade, ele também seria capaz de dominar a classificação S. Mas o homem da estufa não precisa se preocupar, pois o Major o ajudará. Mas Yang Zhang estava se perguntando por que ele queria ajudá-lo. Ele não obedece ao líder. Além disso, ele também é da categoria S. O Major viu pessoas sendo submetidas a experimentos com seus próprios olhos. Então, por que ele não fez nada? Mas ele não deve se preocupar com esses detalhes. Que ele se lembre de que o objetivo final do Major é destruir a família Fann. Eles compartilham um inimigo comum, e isso é o mais importante. Depois de algum tempo, eles observaram o chefe que agora passava em revista às tropas. Havia muitas tropas lá. Apareceu um chefe zumbi de nível S chamado Chief. O cara não tinha ideia de que era realmente um chefe. Todos os zumbis da necrópole são obra dele. Uma cápsula apareceu na frente dele. Shell Key estava lá. Eles darão as boas-vindas a outro lutador hoje. Em breve, eles eliminarão a humanidade da face da terra. Mas então o chefe foi morto. O cara não achava que poderia matar um zumbi como aquele com um único tiro. Mas não é tão simples assim. O Major disse a ele para olhar para a multidão de zumbis. O chefe estava lá. Ele gritou para os soldados que era hora de mostrar sua lealdade ao líder. Eles deveriam destruir o assassino. Os zumbis começaram a atirar. Especificamente onde estava o atirador. O chefe observou a derrota de seu inimigo com um sorriso. Mas ele foi atingido por uma bala na cabeça. Usando sua habilidade, ele foi em direção a eles e colocou uma bomba. Ele já havia encontrado zumbis que usavam a técnica de ressurreição de clones. Parece que o líder está ressuscitando a si mesmo com uma troca de corpo. Cada um dos soldados chamados a ele se sacrifica quando está em perigo mortal. Mas o protagonista não entendia como derrotar aquele que podia convocar soldados indefinidamente. É tudo uma questão de raio de ação. Há duas maneiras de derrotá-lo. A primeira é destruir todos os soldados dentro do raio do invocador. A segunda é afastá-lo do casco. O protagonista perguntou qual era o alcance máximo. Mas o major respondeu que não sabia disso. Ele está servindo a esse chefe há bastante tempo. Mas nunca o deixou se aproximar dele. Portanto, ele teria que agir de forma aleatória. O garoto tentará lidar com o chefe e terá de proteger a garota. Ele tocou a bomba. Os zumbis começaram a atirar nele. Mas logo não havia mais nada deles. O soldado zumbi percebeu que havia algo errado com essa bomba. O C4 foi atualizado para um Mega C4. Um ponto de melhoria normal foi gasto nele. O cara tem 11 pontos de melhoria normais restantes. Essa bomba ficou enorme. Com uma bomba gigante como essa, ele explodirá toda a área. Ele usou sua técnica para começar a convocar paredes para proteger sua cápsula com a garota. Usando a tecnologia de zumbis, ele criou um bunker. Ao ver isso, o rapaz teve certeza de que a garota estava segura. Foi por isso que ele detonou a bomba. Foi uma explosão de enormes proporções. O garoto viu o que aconteceu com a bomba. Agora o chefe não tem mais soldados. Já havia um zumbi esmagado deitado no chão. O cara já está preparado para matá-lo. Mas de repente, sua perna foi tocada por um zumbi que estava usando a técnica de zumbi de um cadáver explosivo. Houve uma explosão. Felizmente, o protagonista não foi pego em seus efeitos. Outros zumbis começaram a atacá-lo. Uma multidão de mãos começou a aparecer na areia. Ele não esperava que os soldados estivessem escondidos no subsolo. Uma explosão maciça de cadáveres. Ainda assim, dessa explosão, uma bala conseguiu sair voando. Ela ficou presa em algum tipo de líquido verde. Havia mais de um homem no assento. Acontece que o chefe tinha um plano alternativo. O major estava aqui há tanto tempo e nem sabia da técnica de troca de corpos e dos cadáveres explosivos. O chefe parecia não esperar que esse cara acabasse com mais de mil soldados na praça em um instante. No geral, ele teve que usar seus soldados de apoio. Mas o cara parecia ser capaz de escapar em um piscar de olhos. Não importa quantos zumbis ele exploda, ele não pode escapar com balas. O líquido detém as balas. A técnica desse zumbi parece impedi-lo de usar o flash explosivo. Um líquido verde começou a escorrer dos membros do zumbi. O garoto atirou novamente. Mas então ele percebeu que o líquido detém as balas, então ele não conseguiria escapar com uma explosão. Ele decidiu tentar sair nadando. Mas parece que o líquido estava se movendo atrás dele. O cara não entendia o que estava errado. Ele não conseguia mais prender a respiração. Parece que esse fluido está se movendo atrás do objeto. Portanto, não há como nadar para fora dele. Se o major não o ajudar, o garoto não conseguirá sair de lá. Ele queria usar sua técnica de zumbi, mas alguns olhos vermelhos apareceram atrás dele. O major nem percebeu quando essa coisa chegou aqui. Ele também voltou sua atenção para a garota na cápsula. A onda de explosão poderia atingir a garota de cabelos brancos. Houve uma explosão. Felizmente, os dois estavam vivos. O major baixou a guarda enquanto observava a batalha. Yanzen terá que cuidar de si mesmo? Ele não estava mais segurando uma arma em suas mãos. Um chefe apareceu no fundo do líquido verde. Ele sentiu o batimento cardíaco do homem. O coração do personagem principal está prestes a parar. Quando ele morrer, o chefe o transformará em um soldado zumbi. Esse garoto tem uma ótima base. O produto final será, no mínimo, nota Aplice. Mas não foi tão simples quanto o zumbi pensou que seria. Ele usou um aprimoramento normal para reabastecer totalmente sua saúde. Agora lhe restam 10 pontos de aprimoramento. O chefe não entendia porque ele ainda estava vivo. Esse cara já estava quase morto. As pessoas não voltam à vida. Mas tudo bem, porque ele ainda está preso. Ele se levantará 10 vezes e morrerá 10 vezes. Afinal, aquele zumbi tinha razão em alguma coisa. O cara realmente pode se ressuscitar 10 vezes mais. Mas ele tem um plano alternativo. Ele combinou o núcleo de fogo kármico e o kerambite de necrópole. Um aprimoramento normal foi usado e restaram apenas 9 pontos de aprimoramento. Ele obteve a lâmina de fogo kármico. Essa é uma arma de nível lendário. Quando atacada, ela ativa o efeito do fogo kármico. Karmic Fire é uma habilidade passiva que acende chamas. Quanto mais fortes forem os pecados do oponente, mais a alma arde. Fire Stain é uma habilidade passiva. O fogo kármico se espalha após a queima da alma. Capaz de vaporizar completamente o inimigo. E o fogo kármico ativo, o jogador pode desativar habilidades especiais de fogo kármico ou gastar pontos de resistência para fortalecer seu poder. O chefe ficou perplexo. Ele ordenou que seus soldados o despedaçassem. Nesse líquido, soldados zumbis também começaram a flutuar em direção ao protagonista. O garoto adivinhou que esse zumbi também quer explodi-lo a curta distância. Então, você precisa reunir pressão excessiva para atacar. Ele usou sua nova arma lendária criando um vórtice de fogo kármico. A cúpula de líquido verde foi destruída. E o personagem principal ainda estava vivo. O chefe gritou que isso era simplesmente impossível. Ele é o líder e ninguém pode impedir o renascimento de sua grande obra. Yan Zhen saiu em disparada, como de costume. Ele apareceu atrás do chefe e usou sua arma novamente para criar um redemoinho de fogo. Mas isso não foi o fim. Ele tem dezenas de milhares de zumbis em suas mãos e pode se regenerar infinitamente. Não há como esse cara matá-lo. Mas o protagonista, surpreendentemente, guardou sua espada. O chefe achou que ele havia decidido desistir. Ele pediu ao sujeito que colocasse um lugar para que o zumbi pudesse demonstrar a nova técnica. Mas de repente começou a queimar. Depois disso, não restou nada do corpo anterior. Mas o zumbi não percebeu o que havia acontecido. Ele já havia usado um substituto para o corpo. Mas, por algum motivo, continuou a queimar. Ele não entendia nada do que estava acontecendo no momento. Ele usou a troca de corpos novamente, mas também continuou a queimar. De repente, tudo começou a arder, queimando-o até o chão.